Se ele te escolhe, te envia, obedece o rei Se ele te deu visão, busca mais Você é ungido de Deus Se no vale estar, ele fala contigo Se no deserto ele te escolhe, ele mata o maná Se está na caverna, ele vai te tirar Profeita de Deus, não pode parar Glória a te ver, pelos olhos da fé Enxergar a vitória, venha o que me é Não chore, não tem, mas ela está com você Confiando em Jesus, você pode vencer Ora, clama e resplandece Ele está aqui Ora, clama e resplandece Ele está aqui Se no vale estar, ele fala contigo Se no deserto está, ele manda o maná Se está na caverna, ele vai te tirar Profeta de Deus, não pode parar É hora de ver, pelos olhos da fé Enxergar a te ver, pelos olhos da fé Enxergar a vitória, venha o que me é Não chore, não tem, mas ela está com você Confiando em Jesus, você pode vencer Ora, clama e resplandece Ele está aqui Ora, clama e resplandece Ele está aqui 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 Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais clamar Sofro calado Faz um milagre em mim Toda vez que um anjo desce Vem mover as águas Me empurram, me emprevem Não me deixam ir Não consigo ser o primeiro a mergulhar no tanho Já faz anos que insisto para conseguir Eu preciso, quando um anjo vir mover as águas Que eu seja o primeiro a mergulhar Eu não posso mais viver nessa humilhação Eu não quero mais ficar nessa situação Quero um milagre em minha vida Preciso encontrar uma saída Senhor, faz um milagre em minha vida Faz acontecer um milagre aqui Teu poder faz sentir Marque este momento Deixa na história A unção faz fluir Inunda com teu poder Faz tua glória descer Faz acontecer um milagre aqui Teu poder faz sentir Teu poder faz sentir Marque este momento Deixa na história A unção faz fluir Inunda com teu poder Faz tua glória descer Toda vez que um anjo desce Vem mover as águas Me empurram, me impedem, não me deixam ir Não consigo ser o primeiro a mergulhar no tanque Já faz anos que insisto para conseguir Eu preciso quando um anjo descer Eu não posso mais viver nessa humilhação Eu não quero mais ficar nessa situação Quero um milagre em minha vida Preciso encontrar uma saída Preciso encontrar uma saída Senhor, faz um milagre em minha vida Faz acontecer um milagre aqui Teu poder faz sentir Marque este momento Inunda com teu poder Faz tua glória descer Faz acontecer um milagre aqui Teu poder faz sentir Teu poder faz sentir Marque este momento Deixa na história A unção faz fluir Inunda com teu poder Faz tua glória descer Ordena e faz o morto levantar Ordena e faz o cego enxergar Ordena e o mundo faz ouvir Aqui Faz milagre, Senhor Faz milagre, Senhor Faz milagre, faz milagre hoje aqui Faz milagre, Senhor Faz milagre, Senhor Faz milagre, faz milagre hoje aqui Faz milagre, Senhor É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Trocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Muito bem, amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe A igreja dele Todos vocês que estamos acompanhando Pelas redes sociais No Brasil e no mundo Deus abençoe a sua vida Poderosamente Pastora Jocanete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor Povo lindo e amado Esse Deus maravilhoso Que Deus abençoe Grandemente a você Que já está aí Você que vai chegar Os que vão assistir Posteriormente Que Deus venha tocar Venha derramar Grandes bênçãos Na sua vida Em nome de Jesus Amém, queridos Vamos orar Vamos falar com Deus Dizendo Pai querido Deus amado Sim, meu Pai Estamos aqui na Tua presença Deus Pedindo, meu Pai A sua direção Pai Senhor, nós sabemos Que sem Ti Não somos nada E nada podemos fazer Por isso pedimos, Pai Que o Teu Santo Espírito Conduza esta campanha Conduza os nossos corações Deus Abençoa, Pai Cada irmão Cada irmã Que está conosco Nesta campanha Dando a eles Dando a eles E a elas Pai A direção Do Teu Santo Espírito A sabedoria Dos céus Para que a gente Possa, Deus Saber esperar Compreender A Tua santa E maravilhosa vontade Sim, Senhor Paisinho querido Abençoa os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com tanto amor No coração, Deus Ajuda a Tua obra Realiza na vida Senhor De cada irmão Cada irmã O milagre Da multiplicação Derramando Tuas bênçãos Gloriosas Sobre suas vidas Oh, Paisinho Abençoa quem tem voto E propósito Com a casa do Pai Abençoa os que oram Deus E pedem, Senhor Para ajudar a Tua obra Abre as portas, Senhor E os abençoa poderosamente No nome de Jesus Cristo Amém Louvado seja o nome do Senhor Amém, amados Queridos, hoje nós vamos falar Sobre fidelidade Porque fidelidade é algo Que Deus ama Mas, primeiro vamos Definir bem essa palavra Fidelidade Para a gente entender Bem direitinho O que é fidelidade O que é que representa O que é que pode atrair para nós A fidelidade Eu estou aqui com várias pessoas Que estão nos acompanhando agora E outras vão Vão assistir depois Uma quantidade bem maior Vão assistir posteriormente E A fidelidade é quando você É fiel Alguma coisa Quando você vê uma empresa Dizer que vai Fidelizar o cliente Ela está dizendo Vou tornar esse cliente fiel E o que é que aquela empresa Faz para que você Seja fiel a ela Por exemplo A sua companhia telefônica A Tinha A Claro A Viva A Oi O que é que ela faz Para que você Seja fiel a ela Ela vai lhe oferecer Vantagens É um pacote Com um maior número De acessos A internet Não é assim? Eu tenho certeza Que quase todos Que estão conosco aqui Já receberam Alguma ligação Dizendo Olha nós temos Um pacote promocional Para você Que já é nosso cliente Nós estamos oferecendo Isso, aquilo, aquilo, outro Não é? Um maior número De acesso A internet Assim a sua TV a cabo Assim é o supermercado Onde você compra Olha já que você É É tão cliente nosso A gente vai É o tema hoje Se pode se colocar Que é a fidelidade A gente vai Lhe oferecer Um desconto maior Né? Algumas redes Supermercado Chega a dizer Nós vamos lhe dar Um mês de feira Baseado nas suas compras Aqui Por exemplo Se você compra X Naquele supermercado Todo mês A esse mês Você não vai pagar As compras É para você Ficar sendo nosso cliente Isso é fidelidade É A fidelidade Ela Ela Atrai a gratidão Seja da empresa Seja da companhia telefônica Seja do pai Seja da mãe Qual é o pai Qual é a mãe Que não é grato Ao filho fiel Ao filho Que reconhece O seu valor Né? Nós somos pais Eu sei que estou aqui Com muitos pais Né? Tanto pai Como mãe Estão aqui Acompanhando a gente Você sempre tem Aquele carinho Especial Por aquele filho Que reconhece Seu valor Aquele filho Que vai num canto E diz Olha Papai Mamãe Eu comi esse sorvete Ali Tomei esse sorvete Que achei tão bom Que trouxe para a senhora Também Um pouco dele Né? Mãe Eu fui num restaurante Ali e achei tão bom Que eu marquei um almoço Lá domingo Para a senhora Ia almoçar comigo Essas coisas São demonstrações De amor Que vem de uma Fidelidade Fidelidade É quando você É fiel àquela pessoa É quando você Ama Respeita E muitas coisas A gente não faz Por fidelidade Eu não traio Minha neguinha Por fidelidade Né? Por que eu não faço isso? Para não vê-la triste Para não vê-la decepcionada Para não abalar O nosso relacionamento Né? Então Quando existe Infidelidade Ao contrário Aí as coisas Se complicam muito Né? O grande castigo De Israel Foi ser infiel A Deus Israel Nos momentos Em que Deus dava tudo A eles Eles agradeciam A Baal Eu digo sempre isso Porque eu vivo aqui Numa região do Brasil O Nordeste É uma região Onde as pessoas São muito apegadas Às tradições católicas E aqui É costumeiro Você ver pessoas Quando o Nordeste É uma região Muito castigada Pela falta de chuva E é muito comum Você ver aqui Eu sei que nós temos aqui Alguns irmãos Que estão Conosco Tanto irmãos Que moram na Europa Nos Estados Unidos Em outros países Do mundo Em outros estados Do Brasil Que são oriundos São nascidos Aqui na região Nordeste E aqui eles Diminuiu muito Muito, muito, muito 50% Talvez mais Mas ainda hoje Eles realizam Muitas festas Para comemorar O inverno Por exemplo No período Do inverno As festas Que eles chamam de Festas religiosas São João São José São João São João São José Eles agradecem a chuva São João Cai um inverno bom Eles agradecem a São João São José Como se São João E São José Tivesse Poder para fazer Chover ou não chover E essas coisas São coisas que desagradam A Deus Isso é infidelidade Porque você está Deixando de agradecer A quem realmente Proporciona isso Que é Deus Para agradecer A uma pessoa Que viveu Pode ter sido Uma pessoa muito boa Mas que morreu E que não pode falar Não pode ouvir Não pode andar Não pode fazer nada Por você João O apóstolo João Que andava com Jesus José O pai O pai terreno De Jesus Eles não podem fazer nada Por você Eles estão dormindo Eles não foram Levados aos céus Eles só vão acordar Quando Jesus Vinha buscar a igreja No arrebatamento Da igreja Eles acordarão Todos esses aí Paulo Apóstolo Paulo Foi arrebatado Ao terceiro céu Em vida Mas a Bíblia Não diz que ele foi Para o céu Então ele está dormindo Todas essas A própria Maria Mãe de Jesus Que é a mais bem-aventurada Entre todas as mulheres Como a Bíblia diz A mulher mais cheia de graça Bem-aventurada É graça Tem a graça de Deus Deus achou graça nela E fez dela A mãe de Jesus Uma mulher que está salva Não tenho dúvida nenhuma Mas a Bíblia não diz Que ela está no céu Então se a Bíblia não diz Ela não está A Bíblia diz Que Enoque foi para o céu A Bíblia diz Que Elias foi levado ao céu A Bíblia diz Que Moisés Foi para o céu O arcanjo Veio Brigou pelo corpo dele Até o corpo dele Deus levou para o céu Mas não fala Que Maria foi Que João foi Que Pedro foi Que José foi Que André foi Não Nenhum desses Os discípulos que andaram com Jesus Não estão nos céus A Bíblia não fala Então A gente tem que seguir O que está escrito na palavra A palavra de Deus É o nosso guia E essa palavra mostra Que o povo de Israel Quando havia chuva Deus mandava chuva Para irrigar a terra Para nascer as plantas Para nascer os frutos O trigo Nascer o capim Para alimentar o gado Deus mandava Eles iam agradecer a Baal Para eles Baal Era uma imagem De escultura Um Deus Que eles Chamavam de Deus da prosperidade Então Hoje Nos dias atuais Acontece muito isso E nós queremos Falar de fidelidade Porque Muitas pessoas Fazem isso Por ignorância Não conhecendo A palavra de Deus Uma ignorância Tremenda Agradecer a quem Não merece Algo que Essa pessoa Não fez E aí eu pergunto A você Como ficaria O seu coração Sua vida Se o seu filho Que você acorda Todo dia Faz o café Para ele Cuida do almoço Cuida da roupa Lava Passa Vai para a loja Compra roupa Para ele Compra isso Compra aquilo Paga a escola Ajeita Você faz tudo Pelo seu filho Como seria A sua reação Se o seu filho Agradecesse A uma outra pessoa Que nada faz Por ele Se o seu filho Dissesse para você Olha ele está vendo Essa camisa aqui Eu agradeço A fulano E foi você Que comprou Com o suor Do seu rosto Foi você Que deu isso A ele Às vezes você Deixou de comprar Para você Para comprar Para ele E agora ele está Agradecendo A outra pessoa Se o seu filho Agradecesse A outra pessoa Todas as coisas Que ele tem Sendo que Todas as coisas Que ele tem Foi você Que deu Como ficaria Seu coração Diante de uma Situação dessa Você diz Eu ficaria revoltado Porque É uma ingratidão Muito grande Eu fazer tudo Pelo meu filho Pela minha filha E ela agradecer Somente a quem está Lá fora Que não faz nada Por ela Pois é Foi assim com Deus Ainda é assim Nos dias de hoje Quantos brasileiros Não tem Que são budistas São confucionistas Tem outras Outras crenças Quantos brasileiros Não tem Que hoje Antes de dormir E amanhã cedo Vão estar prostrados Diante de uma imagem Olhando para um santo Lá em São João São Paulo Nossa senhora Não sei de que Orando para aquela santa E agradecendo a ela Minha santinha Eu lhe agradeço Por isso Ou por aquilo Como é que Deus Fica aí Como é que fica O coração de Deus Com tamanha ingratidão Então nós queremos Falar dessa fidelidade Porque Existem muitos Crentes ainda Irmãos Nos dias de hoje Que não praticam Não praticam esse tipo Aquela placa Aquela placa da igreja Igreja evangélica Tal e tal Ela idolatra Aquela igreja Ela acha que Aquela igreja Isso está errado Mulheres que idolatram Pastores Pastoras Missionárias Seja qual que for Mulheres que tem Essas pessoas Como sendo Mais importante Que Deus Recebe o milagre E atribui Aquela pessoa Olha eu agradeço A você Não agradeço A Jesus Deus A palavra diz Que o Espírito Santo Tem ciúme de nós Deus tem ciúmes Quando Deus Faz algo pra nós E nós agradecemos A quem não fez Ou Sabe que É como se o pastor Chico Chagas Fizesse uma oração Pra você E você foi curado E agora você quer Agradecer a mim Não Tem que agradecer A Jesus Cristo Aleluia Se for Falar qualquer coisa Não esqueça De colocar em primeiro lugar Quem é digno De toda honra E toda glória Que é o Senhor Jesus Ele é que faz E o homem Ou a mulher Que aceitar Que você agradeça a ele E se achar Que é dono daquilo ali Sabe o que vai acontecer? Deus não faz mais Através dele Uma pessoa Que é idolatrada E aceita A idolatria Deus tira ele Deus mata ele Está tirando de mim Jesus disse A minha glória Não doa a ninguém Então quem tiver Achando que é o Bambambam Deus disse Espera aí Vou tirar você daí Que você está atrapalhando Você vê na epístola De Judas No capítulo 1 No versículo 18 Dizendo que Deus Mandou um arcanjo Um anjo de guerra Brigar com o diabo Porque ele queria O corpo de Moisés Para quê? Para fazer o povo Idolatrar Moisés Deus mandou um arcanjo Ir lá E brigar E defender E tirar o corpo De Moisés De lá Nunca foi encontrada Tem gente Que é idolatra De si próprio Confia na força Do próprio braço Tem também Então hoje nós vamos Falar sobre isso Por que irmãos? Porque Nas campanhas Que nós fazemos Nós tentamos fazer Com que Os irmãos Compreendam Que nós só vamos Conseguir de Deus Se fizermos aquilo Que agrada a ele Não adianta nada Eu vir para cá Conversar Ficar 21 dias aqui Fazendo cada dia Um dia diferente De campanha Se eu não ensinar A palavra de Deus Não ensinar para as pessoas Isso É verdade Eu louvo a Deus Porque Deus tem tirado Muita gente da idolatria Através das nossas campanhas Através desses ensinos Que são feitos aqui Glorifico a Deus E agradeço por isso Tem pessoas que acham Que idolatria É só a imagem Não é pastor Não é só a imagem Porque você bota A honra de Deus Então fidelidade É ser fiel Se eu sou fiel a Deus Eu não vou procurar Mais ninguém Eu vou procurar Deus Existem pessoas Olha Você nem faz ideia Da quantidade de pessoas Que eu já encontrei Que já me procuraram Para pedir oração Para pedir Para saber se Deus perdoa A maioria querendo saber Se Deus perdoa Pessoas que eram evangélicas E que por estar esperando em Deus Não quiseram esperar Foram atrás de um macumbeiro De um feiticeiro De um terreiro de macumba Por isso você imagina Misericórdia Já aconteceu várias vezes Você mesmo conheceu Uma que a gente A gente orou demais por ela Para tirar ela desse mundo Vai doido Daqui de Mossoró Que eu estou falando Já viria Botou saudades Então meus amados Vamos hoje Entrar nessa palavra Fidelidade Ser fiel É ser constante Perseverante Não mudar Seja quais forem as circunstâncias A fidelidade de Deus Ela é incomparável Porque mesmo Que a gente vire as costas Ele permanece fiel Diz a palavra Porque ele não pode negar A ele mesmo Então Deus Ele é fiel Em qualquer circunstância Olha o Salmo 33 Versículo 4 Amor Lê aí Pois a palavra do Senhor É verdadeira Ele é fiel Em tudo o que faz A palavra de Deus É verdadeira E Deus é fiel Em tudo o que faz Quer dizer Não existe nada Que Deus não seja Completamente fiel Olha o que diz O Salmo 36 5 O teu amor Senhor Chega até os céus E a tua fidelidade Até as nuvens Aleluia Está vendo A fidelidade de Deus Enche toda a terra É uma fidelidade constante Abrangente Toma conta de tudo E as vezes As pessoas Deixam de ser fiéis A Deus Por não esperar Que Deus realize Aquilo que tem que realizar Escute aí O que está em Hebreus 10 23 Apega-nos com firmeza A esperança que professamos Pois aquele que prometeu É fiel Aleluia Apegue-se A esperança que confessamos Que professamos Qual é a esperança? A esperança que Deus é fiel E que Ele vai fazer Pois aquele que prometeu É fiel Aleluia A palavra está dizendo Que em momento nenhum Deus vai deixar de cumprir Aquilo que Ele prometeu Verdade Ele vai cumprir Porque Ele é fiel E por Ele ser fiel Ele existe fidelidade Olha o que diz aqui 2 Timóteo 2 Se somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo Não há nenhuma circunstância Nenhuma situação Em que Deus deixe de ser fiel Mesmo sem Eita Deus Não existe Não existe nenhuma possibilidade De você dizer Deus é infiel Não, não tem Ele será sempre fiel Salmo 86 Versículo 15 Mas tu, Senhor És Deus compassivo E misericordioso Muito paciente Rico em amor E em fidelidade Aleluia Está vendo? Ele é rico em amor Para quê? Para compreender Os nossos pecados Nossas falhas E para a gente pedir perdão a Ele E Ele nos perdoar Ele é rico em amor Então Deus nos compreende Ele nos entende Ele vai nos ajudar A passar pelas situações Mais adversas Quando nós confessarmos a Ele Os nossos pecados Confessarmos a Ele Pedindo perdão Pelas vezes Que fomos infiéis A fidelidade Agrada a Deus Então quando você é fiel a Deus Não, olha Não quero saber Não, é simpatia É adivinhação É cartumante O que é que quer crente Ouvindo a opinião de cartumante Tem uma mulher ali Que joga cartas Vá para o quinto dos infernos Com carta em tudo Não quero saber nada disso Meu negócio é com Deus Aleluia Não quero saber de carta Não quero saber de nada Não quero saber de cartumante Não quero saber de nada Meu negócio é com Jesus Olha, eu sou irredutível Eu não tenho negociação Com nada Porque sempre aparece Alguém mandado pelo cão Para tentar tirar Os filhos de Deus Da presença de Deus Com historinha Que fulano sabe Que adivinha Que descobre a sua vida Que fala do seu passado Do seu Não queira, meu irmão Não queira não Porque o diabo Também conhece seu passado O diabo sabe Ele não tem o poder Que Deus tem Da onisciência Da onipresença Esses atributos Só quem tem é Deus Muito menos da onipotência Mas ele sabe O que é que acontece São muitos demônios Por aí Potestades Principados Aí você vai Chega num canto Tá lá Tá lá feito lá Um enganador lá Que vai dizer Alguma coisa Que você vai dizer Mas rapaz Como é que ele sabia disso Às vezes Coisas que acontecem Corriqueiramente Na vida de cada um de nós Aquele enganador Vai dizer aquilo Às vezes Cheio de demônio Vai dizer alguma coisa Que aconteceu na sua vida Que o diabo sabe também E você vai dizer Rapaz É verdade Ele sabe As pessoas Ficam fascinadas Porque os outros Adivinham suas vidas Sabem das suas vidas Aleluia Me diga uma coisa Se eu dissesse aqui Agora sim Olha Tem uma situação Que está lhe dando Preocupação Tem uma situação Que está Preocupando o seu coração Tem uma situação Que você está sem saber Como resolver Quantas pessoas Não se enquadrariam nisso Aleluia Quantas pessoas Não diziam É verdade É verdade sim Eu tenho Eu tenho Quase todos nós Temos alguma situação Que está nos preocupando É verdade Quase todos nós Temos alguma coisa Que a gente quer resolver Que está pedindo a Deus Sabe Mas ela está dizendo É verdade Aí se o camarada Disser assim Olha Você tem pedido a Deus Mas não tem tido resposta Você não tem visto solução Quantas pessoas Vão dizer É verdade Eu estou assim Eles vão exatamente Naquela situação Esses enganadores Eles vão naquela situação Que todo mundo vive Porque quando ele joga isso Ele joga rudeando Montando um laço Para que você caia Uma mulher Que não é crente Esposa de um homem Que não é crente Camarada olha Pelas vestes Sabe que não é Vai dizer exatamente isso Olha Cuidado que estão fazendo Uma macumba Para separar você Do seu marido Cuidado que tem uma mulher Interessada em seu marido A mulher já fica logo Com as orelhas em pé Dizendo É verdade Esse homem está falando isso Ou essa mulher Está falando isso É porque sabe da minha vida É verdade E começa a acreditar Naquilo que essas pessoas Estão dizendo São coisas Que acontecem Costumeiramente Na vida das pessoas E você começa a acreditar Nessas coisas E aí quem está fazendo isso É o cão Que está fazendo isso Para te enganar Para te fazer sofrer Para te iludir Porque o inimigo É astuto Como disse a Daniela Almeida Ele vai dizendo Aquilo que você Olha Você sempre tem desconfiado Que tem sido traída Mas menino Qual é a mulher Que não desconfia disso Cuidado Tem uma pessoa Amiga sua Amiga sua Que está de olho No seu marido Pronto A mulher já fica Com o alerta aceso Toda amiga dela Se torna Uma Uma possível Vítima da sua Desconfiança Essas são as táticas Colocadas em prática Pelos enganadores Usados pelo diabo Para desvirtuar As pessoas De Deus Se você está Casado Está orando Está pedindo a Deus Que tome conta Da sua família Que tome conta Do seu esposo Da sua vida Você não tem Para que estar temendo Essas coisas Porque Deus vai lhe dar Ainda mais Quando Deus promete A pessoa chega Olha para você Ver você Com a carinha Sofrida Quando a gente Está preocupado Todo mundo percebe Porque percebe mesmo Você não consegue Esconder mesmo Percebe Quem é que não percebe Quando você Está preocupado Quando você Está triste Aí chega lá O filho do diabo Ou a filha Do cão Aí vai dizer Você anda muito Preocupado Com a situação Não é Aí você Vai lançar a cabeça Você anda Preocupado Com a sua vida Amorosa Não fala nem Casamento Porque às vezes A pessoa não é casada Você anda Preocupado Com medo De perder o companheiro E você Verdade Aí ele já sabe O que é que você Está dizendo Já sabe o rumo Mais ou menos Do que ele Aí ele vai por ali Né Esmiuçando Você está preocupado Em ser trocada Você está preocupado Em não sei o que Ser abandonada Aí a pessoa É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade E é como uma aranha Que vai ali Iludindo a sua presa Pegando a sua presa Daqui a pouco Pronto Você já se entregou E Deus Fica dizendo Me deixou Por causa do engano Nós temos que vigiar Irmãos Verdade Nós vivemos num mundo Que jaz no maligno É desse jeito Eita Deus Salmo 89 Versículo 1 Cantarei para sempre O amor do Senhor Com a minha boca Anunciarei a tua fidelidade Por todas as gerações Olha que salmo lindo Olha o salmo 89 Só que o versículo 8 Agora Ó Senhor Deus dos exércitos Quem é semelhante a ti És poderoso Senhor Envolto em tua fidelidade Agora já que a gente Está falando de laço Olha o salmo 91 3 a 6 Ele o livrará Do laço Do caçador E do veneno mortal Ele o cobrirá Com as suas penas E sobre as suas asas Você encontrará refúgio A fidelidade dele Será o seu escudo protetor Você não temerá O pavor da noite Nem a flecha Que voa de dia Nem a peste Que se move Sorrateia Nas trevas Nem a praga Que devasta O meio dia Aqui está falando o que Aqui Que a sua fidelidade Dura para sempre A fidelidade de Deus Você nunca Vai encontrar Uma situação Em que Deus vai Não eu vou atender Fulano ali Porque fulano Não eu vou atender ali Porque fulano É mais importante Do que você Porque fulano é isso Fulano é aquilo Não Deus nunca vai fazer isso Com você Nunca Nunca Deus vai te deixar Para atender alguém Não Ele é fiel Ele vai permanecer Fiel a você Por toda a vida E nós estamos Exatamente Ensinando a você Para não se desviar Nem para a direita Nem para a esquerda É permanecer firme Nos caminhos de Deus Porque Deus tem coisas Grandes para fazer Na sua vida E o prazer do Senhor É te ajudar Só não deixe que o inimigo Lhe iluda E lhe tire deste caminho Aleluia Porque essa é a intenção Dele tirar você deste caminho O inimigo trabalha Para tirar do caminho Veja lá no Éden Ele tirou Eva e Adão Do paraíso Pronto Ele viu que Eva e Adão Do paraíso Estavam felizes Estavam Tinham tudo Porque Deus tinha dado tudo Eles tiraram Eva e Adão Do paraíso Então ele quer tirar Hoje Eu, você Qualquer um Da presença de Deus Ele quer nos enganar Ele é o pai da mentira Ele trabalha com engano E nós não podemos Nos entregar a isso Nós precisamos Permanecer firmes Na certeza De que o nosso Deus É fiel E que nós Temos que ser fiéis A ele Para que a fidelidade De Deus Permaneça conosco Que ele dará A nós A vitória Em qualquer situação Não existe Nenhuma situação Que você diga assim Não, Deus não vai me dar vitória Nessa situação Ele vai te dar A palavra de Deus Em Romanos 8, 28 Vai dizer que Tudo coopera Para o bem dos que amam a Deus Aleluia, verdade Tudo coopera E ele é bom em todo o tempo É Quando você se vê Numa situação de dúvidas Em que você imagina Que algo possa estar acontecendo Você imagina Que algo de ruim Possa estar acontecendo Entregue para Jesus Senhor Entregue nas tuas mãos Senhor Olha Está nas tuas mãos A minha família O casamento O meu emprego Meus filhos A minha casa Está nas tuas mãos A palavra de Deus Vai dizer o que? Que se Deus Não guardar a cidade Em vão Vigia A sentinela Está dizendo Que se Deus Não estiver Nos guardando Não adianta você Ficar acordado Porque você vai ter sono Vai acabar dormindo E vai acabar deixando Desprotegido Aquilo que você tem Mas o nosso Deus Não dorme Deus não dorme Deus é espírito Os anjos de Deus Eles nunca se cansam Eles nunca dormem Nunca fecham os olhos Eles estão sempre alertas Sempre atentos Anjos não dormem E a palavra de Deus Diz no Salmo 91 11 Aos meus anjos Darei ordem A teu respeito Para que te guardem Todos os caminhos Por onde andares Então os anjos de Deus Estão nos guardando Dia e noite Se você contratar Um guarda Para ficar na porta Da sua casa Muitas vezes Você vai pegar ele Dormindo lá Porque ele é um ser humano Ele vai cansar Vai ter noite Que ele vai estar lá De cabecinha lá Dormindo Ele não aguenta Mas o anjo Não, o anjo Está ali com a espada Desembanhada Está ali em pé Na sua porta Está ali guardando E protegendo Você, sua família Sua casa Ele não vai deixar De te proteger Porque o anjo de Deus Não precisa dormir Porque ele não cansa Verdade Ele não sente fome Ele não sente fome Ele não sente sede Ele é espírito Então ele vai estar lá Para te proteger Amém? Amém Vamos orar, amor? Em nome de Jesus Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Amados Nós temos que ser Fieis a Ele Porque quando somos Fieis a Deus Deus nos abençoa De uma maneira Extraordinária Deus tem prazer Em nos abençoar A única coisa Que Deus pede É fidelidade Quero dizer As pessoas Que nos comentários Vocês Coloquem os seus pedidos De orações Eu vou ter que Deixar nos comentários Seu pedido de oração Escreva Porque vai tudo Para o caderninho De oração Para a gente Estar orando Pela sua família Pela sua vida Glorificando a Deus Agradecendo a Deus Né? Oração É algo tremendo Maravilhoso Né? Você sabe Que Deus Escuta a oração A palavra de Deus Diz que muito pode As orações De um justo Então nós vamos Estar orando Não somente Eu A pastora Jossanete Mas o nosso Grupo de oração Vamos estar orando Pela sua vida Pela sua família Tá bom Meus amados Pega o seu azeite Vamos fazer a oração De cura São tantos milagres Tantas maravilhas Que Deus tem feito Né? Quem foi que assistiu O espelho? Eu deixava As nossas moderadoras Aí Malu Chaveirinho Malu Uma hora dessa Lá em Amsterdã É Aliana Santos É quatro horas da manhã Lá em Malu Malu já contou Tá aí De pé A Marla Tá aqui conosco Né? Irmã Marla Os irmãos Estão aqui Muitos irmãos Chaveirinho Tá lá em São Paulo Não sei nem como é que tá São Paulo Se tá frio Tá quente Né? Muitos irmãos Estão conosco aqui Nós agradecemos A vocês Por estarem conosco Nós estamos fazendo Essa campanha Só com 40 minutos Irmãos Pra ficar melhor Pra não ficar muito puxado Na campanha passada Teve vezes Que a gente passou De uma hora Chegou a Perto de duas horas Fica muito cansativo Hoje a correria Tá muito grande As pessoas Não tão tendo mais tempo De tá Assistindo A pessoa Para uma hora Ou então Está fazendo alguma coisa Bota ali Pra ouvir Mas é muito tempo A pessoa Acaba tendo que fazer Outra coisa Acaba tendo que sair Fica muito comprido Né? Hoje a gente vive Numa correria Muito grande Né? Essa que é a verdade Então vamos orar agora Meus amados Vamos orar E agradecer a Deus Eu quero agradecer a Deus A Lúcia Oliveira E a Maria Costa Né? Que estão trazendo Seus dízimos Suas ofertas A obra de Deus Deus abençoe Todos os nossos Dizimistas E ofertantes E o Senhor Abençoe vocês A irmã Lúcia Oliveira De Russas Né? Ela botou aqui A Pai do Senhor Meus pastores Deus abençoe vocês A nossa família Pão da Vida Eu sou da Pão da Vida A distância Eu sou de Russas No Ceará Amém Mandar um abraço Carinhoso Para os irmãos de Russas Né? Deus abençoe vocês Poderosamente A irmã Maria Costa Botou meu dízimo Com alegria Para a casa do pai Peço oração Por uma cirurgia Que tenho que fazer Deus abençoe vocês Ela é de Lusiânia No estado de Goiás Deus abençoe a sua cirurgia Irmã Maria Costa A Chaveira Diz que está frio Néia está dizendo Que está frio Sim A irmã Néia A irmã Néia Um grande abraço A irmã Néia As suas filhinhas Deus abençoe A irmã Regineide Regi botou Pastor Ora para mim Está tudo tão difícil Sem trabalho Há mais de um ano Oh Deus Abre a porta Para tua filha Meu pai Abre a porta Senhor De emprego Para ela Senhor Para todas as pessoas Que estão Precisando Meu Deus Ganhar o pão De cada dia Deus Coloca tua mão Santa e poderosa Deus E abre a porta Vamos orar agora Meus queridos De Deus Vamos orar Apresentando a Deus Dizendo assim Pai Aqui está Deus O azeite santo Meu pai querido Este azeite Deus Que o Senhor Tem usado Para realizar Tantas curas Tantos milagres Tantas maravilhas Meu pai E nós estamos aqui Deus Colocando diante de ti Para que o Senhor Estenda as mãos Sobre esse azeite Que está em minhas mãos E nas mãos De todos os irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Meu Deus Derrama sobre o azeite Que está em nossas mãos Deus Do teu poder de curar O teu poder de repreender Deus O teu poder de abençoar As vidas Meu pai querido Deus Todas as vezes Que esse azeite For usado O teu nome santo Seja glorificado Nós queremos Paizinho querido Pedir que o Senhor Continue abençoando Este azeite santo Senhor Porque tudo meu pai É para a honra E para a glória Do teu santo nome Abençoa Deus Os dizimistas E ofertantes Desta obra Teus filhos E filhas Que com tanto amor No coração Deus Trazem seus dizmos E ofertas Para abençoar A tua obra Ó paizinho querido Nós vamos Nós vamos aqui Tua mão santa Nós expulsamos Deus pai Queridos amados Queridos amados Vamos fazer o coraçãozinho amor Cheio de amor Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês E Deus Vamos dar o nosso Gritinho de guerra Amor Somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Fé Amém Fidelidade e vitória É o que desejamos para todos Nosso próximo encontro Seis da manhã Na oração da manhã Deus abençoe a sua vida A sua família Deus derrame da sua glória Sobre a sua vida Meu amado irmão Minha amada irmã Muito obrigado irmãos Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Malu Obrigado Malu Deus abençoe a todos Os moradores moderadores Moderadoras Amém Santo Deus sublime E eterno É o Senhor Justo Invencível Infalível Deus de amor Oh no Oh A terra cabe dentro das sua mão Sua glória ilumina o céu Ilumina o céu Ordena e todos o obedecem É o grande Emmanuel Rosso Inavalável É o autor da salvação É o esperado O desejado das nações O Deus que tudo faz, quando Ele é o primeiro, Ele é capaz Se Ele falou, você pode esperar Quando Ele quer agir, quem é o homem vai impedir Quando Ele fala o milagre, acontece hoje aqui O tempo está cheio da sua glória, eu sinto o Senhor aqui É inexplicável, corre em eixo meu, Ele é real Grande guerreiro nas batalhas, Ele é um grande general Rei absoluto, sob o dono, Santo é o Senhor Quando Ele quer agir, quem é o homem vai impedir Quando Ele fala o milagre, acontece hoje aqui O tempo está cheio da sua glória, eu sinto o Senhor aqui É inexplicável, corre em eixo meu, Ele é real Grande guerreiro nas batalhas, Ele é um grande general Rei absoluto, sob o dono, Santo é o Senhor 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 O Senhor diz, nada dá certo pra você Desesperado, grita forte, pra Deus te socorrer Muitos já se esqueceram de mim Já disseram que esse seria meu fim Mas o Senhor Mas o Senhor O Senhor O Senhor me olhou Disse assim Eu te escolhi É filho amado Você foi comprado Com sangue carmesim Eu te escolhi Eu te escolhi Eu te escolhi Para vencer Pra conquistar Para fazer Minha vontade O meu querer É a Tua vida Eu te escolhi Eu te escolhi Você Você Eu te escolhi É o Senhor É o Senhor É o Senhor Eu te escolhi Eu te escolhi Eu te escolhi Meu filho amado Você foi comprado Com sangue carmesim Eu te escolhi para vencer, pra conquistar, para fazer Minha vontade e o meu querer pra tua vida Filho, eu te amo, não te deixo só Meus olhos estão ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger E de quatro horas estarei com você Filho, eu te amo, não te deixo só Mas onde estão, ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger E de quatro horas estarei Filho, eu te amo, não te deixo só Mas onde estão, ao teu redor Pra te ajudar, pra te proteger E de quatro horas estarei com você É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Vem, vem sempre comigo Nas rodas do rádio Descobri como é bom É sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Trocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Muito bem, amados Queridos do Senhor Jesus A paz do Senhor Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família A sua casa Que o Senhor te proteja E te guarde Debaixo das asas Do Espírito Santo Pastora Jocenete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor Povo de Deus Família Pão da Vida Que Deus abençoe Grandemente A cada um que já está Os que vão chegar E os que vão assistir Posteriormente Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Amém, amados Vamos fazer uma oração Pedindo ao nosso Deus A direção dele Porque sem a sua direção Nós não somos nada Santo Pai Eterno e Poderoso Deus Sim, meu Pai Nos colocamos aqui Diante da tua face adorada Pedindo ao Senhor A sua direção A direção do teu Santo Espírito Para esta campanha Para os teus filhos e filhas Que estão conosco agora Pai Senhor Nós precisamos tanto Pai Tanto Da orientação espiritual Do teu Santo Espírito Precisamos tanto Que o Senhor Possa dar a cada filho Cada filha Que está conosco Abençoa o Senhor Nesta campanha A fé A esperança A convicção Deus De que o Senhor Chegará com providências E nós vamos conquistar O impossível Porque o impossível Senhor Para ti é possível Abençoa cada um dos irmãos e irmãs Que estão nesta campanha Abençoa Abençoa Pai Os dizimistas E agradecemos Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Amados Queridos Primeiro nós queremos Justificar a nossa ausência Na sexta-feira e na segunda Nós tivemos um final de semana Corrido Com muitas visitas E fomos impedidos De fazer a campanha Durante esses dois dias Mas estamos aqui Os irmãos sabem que Pastorear uma igreja Uma Já Requer muito tempo Muita dedicação E pastorear várias igrejas Já que eu e a pastora Jossa Neto Nós somos pastores Presidentes do Ministério Pão da Vida Então nós temos que Trabalhar muito mais Além de tudo isso Tem A construção da casa do pai Os trabalhos sociais da igreja A atenção com cada irmão Os irmãos Que estão aqui na região De Mossoró Nas cidades circunvizinhas E os irmãos que estão No Brasil e no mundo inteiro Que precisam da nossa atenção Do nosso carinho Então pedimos desculpas Pedimos perdão Por não ter feito na sexta E na segunda E temos a certeza Que a família Pão da Vida Composta dos irmãos Que são Pão da Vida A distância Dos que estão perto Dos que estão distantes Todos sabem Que nós fazemos Isso com amor Verdade A gente não Quando a gente deixa De fazer um dia Irmão Não é preguiça Porque nós não temos preguiça De fazer a obra de Deus Os irmãos sabem disso Muitas vezes Estamos aqui Com sono Cansado As vezes com fome Fazendo a campanha Sem nem ter jantado ainda Mas fazemos Fazemos porque Deus sabe O amor que existe Em nosso coração Pela obra dele E por cada um de vocês Nós deixamos aqui Deixe nos comentários Seu pedido de oração Você pode colocar O pedido de oração Nos comentários Que serão anotados E direcionados A Deus No pedido Para que o Senhor Atenda aquilo Que vocês desejam Estou vendo aqui Já várias pessoas Pedindo oração Aqui A Paula É a Paula Regina Pastor Lê amor Peço oração Pela minha irmã Cássia Francisca Ela se encontra Se encontra muito No mundo das drogas No mundo das drogas Da prostituição Ela tem seis filhos Meu Deus E nenhum está com ela Mas eu creio No impossível de Deus Pode acreditar A Deus faz Já vimos situações Parecidas Ou até pior do que essa E Deus reverteu O quadro Em nome de Jesus Ela sofre muito Às vezes você diz É falta de responsabilidade É uma série de coisa Mas os dependentes Químicos Sofrem muito Por não poder exercer O direito de pai De mãe E a família Sofre mais ainda Não é verdade? Nós temos já Alguns pedidos aqui Que a equipe do Call Center Vai anotando Para nós Nos colocar Esse pessoal No caderno E todos esses pedidos Serão Das nossas orações E também Da nossa viagem A Israel Que vamos fazer A Nádia Brollo Colocou Pastor Chico Chagas Eu peço oração Para meu filho Alain Pablo Ele está em São Paulo Ele é modelo Que Deus ilumine ele Glória a Deus Amém Também Nádia Brollo Vamos estar orando Pelo Alain Por toda a família Hoje nós vamos falar Sobre A visão do vencedor Nós estamos Numa campanha De conquistando o impossível Vamos citar aqui Alguns exemplos Da Bíblia Para que sirva De incentivo A você Não desistir De continuar Acreditando No seu milagre O seu milagre A sua vitória E o seu impossível É você Que tem que acreditar nele As outras pessoas Podem acreditar Muitos vão dizer Para você Eu acredito Mas é só Da boca para fora Você sabe disso Nós não estamos Falando aqui Com criança Né Simone Souza Seu pedido Também será atendido Nós vamos Falar Sobre a Bíblia Sagrada Pessoas que viram A situação Mas que acreditaram No Deus do impossível No Deus Que tudo pode No Deus Que não deixa nada passar Davi Vamos começar Com o rei Davi Que é um exemplo Forte Davi era um adolescente Talvez ele tivesse 14, 15 anos Na época Hoje em dia Um menino com 15 anos Eu me casei com 14 anos E 6 meses Hoje em dia Um menino com 14 anos Já é um homem Mas naquela época Não era As pessoas De mais idade Que estão aqui Eu sei que tem Algumas pessoas De idade Eu tenho 61 anos Tem pessoas Talvez tenha Muito mais Do que isso Que estão aqui Comigo Se lembram que Para vocês Ter uma ideia Antigamente Quando um jovem Ia vestir Uma calça Comprida Ele já estava Perto de 20 anos De idade Eu me lembro Que a primeira Calça comprida Que eu vesti Eu não queria Tirar mais ela Porque era Porque era uma conquista E aí você diz assim Mas por que Que era assim Porque calça comprida Tinha que ter mais tecido Do joelho para baixo Os jovens andavam De bermudas De calção Porque era mais barato E as famílias Mais carentes Quando compravam Uma calça comprida Para um filho Era uma festa É igual A bolacha creme crack Com guaraná Era igual A bolacha creme crack Com guaraná Na hora que você Você fingia Que estava doente Para sua mãe Dar a bolacha creme crack Com guaraná Quem foi que passou Por isso aí Diga aí Eu passei pastor Eu fiz isso Algumas vezes Mãe Eu estou com febre Eu estou rouco Eu estou rouco Que era para ela Me dar uma bolachinha Creme crack Com guaraná Olha aí Adacir Ribeiro Dizendo Era assim mesmo pastor Era Hoje eu vejo Meu netinho Davi Não sabe nem falar direito Já tem calça comprida Já tem macacão Veja as crianças da igreja Tudo vestidinho Tem delas bem miudinha Que tem dois aninhos Já tem paletó É não amor Verdade Já vem de camisa social Calça social Paletó Olha como as coisas mudou Olha a quantidade de irmãos Que está dizendo aqui Que lembra disso Pastora Está vendo É verdade ou não é assim Então nós somos desse tempo Que hoje os jovens Quando ficam sabendo Eles até sorri Eles até dizem Mas Como é que pode isso Era Tinha rapaz Que quando ia usar Uma calça comprida Já estava com 18 19, 20 anos Namorar Você está achando Que no meu tempo De criança Um menino pequeno Dizia Mamãe eu tenho Uma namorada Dizia não Se dissesse Apanhava Não podia dizer Hoje em dia É a mãe que diz É sua namoradinha Meu filhinho É O pai é que diz É a namorada dele O menino pequeno Não sabe nem o que é namorada O pai já está dizendo Que é a namorada dele Veja como os conceitos mudaram Veja como os pensamentos mudaram Como tudo mudou Antigamente era um negócio Tremendo essa questão de De cultura de família Para criar seus filhos Tudo mudou Mas por que eu estou dizendo isso? Só para você saber Que quando Davi enfrentou Golias Ele era Um rapazote A Bíblia diz que ele era um menino Quando a Bíblia diz que ele era um menino Não era um menino de 8 anos Nem 9 anos Ele era um menino de 13, 14, 15 anos Que naquele tempo era considerado menino E ele enfrentou um gigante Que tinha 6 côvados de altura Você sabe o que é 6 côvados de altura, meu irmão? 6 côvados de altura É quase 3 metros de altura Isso é uma coisa tremenda E Davi enfrentou aquele gigante Com uma coragem tão grande Que até hoje Que até hoje Todo crente se inspira nisso Para vencer os gigantes da vida É verdade ou não é? Todo crente Ele tem isso na mente Ele tem essa Essa imagem Essa imagem de Davi enfrentando Vou botar aqui essa imagem Só para você ver Por que você fala É verdade ou não é? Ela se assusta com qualquer coisa Verdade Uma escuridão Está vendo? Baixei essas imagens aqui Só para você ter uma ideia De qual era a diferença A diferença A diferença de Davi Para Golias Era mais ou menos essa daí Que você está vendo Davi pequenininho E ele um gigante terrível Um gigante terrível Que assustava qualquer um Isso na frente Davi estava lutando com Golias Na frente de dois exércitos Você está vendo lá no fundo Dessa imagem O exército filisteu Todos armados de espada De lança De escudos E do lado de cá O exército de Israel Que tinha medo do gigante E o que foi que Davi disse Quando o gigante se colocou Diante dele? Davi abriu a boca e disse Quem é esse incircunciso? O que é que quer dizer incircunciso? Incircunciso quer dizer Aquele que não tem aliança com Deus Porque a circunzição Era a corta do prepúcio da criança Que era a marca da promessa De Deus na pessoa Então ele estava dizendo Esse não tem a marca da promessa Quem é ele? Para afrontar o Deus vivo de Israel Aleluia E ele vai para cima dele Com uma funda Cinco pedras E usa só uma pedra Um seixozinho de pedra do ribeiro E acerta a testa do gigante A espada do gigante Pesava nove quilos E é com essa espada Que Davi corta A cabeça do gigante Aí você vê a imagem O desenho do exército de Israel Festejando Gritando Quando Davi Cortou com a espada do gigante A sua cabeça E levantou Era como se fosse um troféu A cabeça do gigante Era o troféu Que Davi estava exibindo ali agora Eu citei Davi, não foi? Nós podemos citar Outros personagens bíblicos Personagens cheios de Deus Que enfrentaram as lutas da vida Lutas tremendas, irmãos Eu estou falando com pessoas Que também estão enfrentando lutas Eu sei que eu estou falando com irmãos Que estão enfrentando lutas Não adianta você dizer Não, pastor, o senhor não sabe Sei Eu sei Eu também estou Né? Mas nós temos que entender Que o resultado da vitória É a sua fé E a sua presença A sua presença na presença de Deus Como você está Diante de Deus Qual é a sua situação O que é que você tem feito Para poder afirmar Eu estou na presença de Deus Quando estamos na presença de Deus Os anjos do Senhor Eles se acampam ao nosso redor Eles nos guardam Deus nos dá Acima de tudo A direção do Santo Espírito Para sabermos que os anjos de Deus Estão tomando conta de nós Você sabe disso, né? Você sabe que o que eu estou falando aqui É Bíblia Olha só Outro exemplo da Bíblia Daniel na cova dos leões Essa imagem mostra Daniel Olhando para onde? Olhando para o céu De onde viria o socorro dele Quando Daniel foi jogado na cova dos leões Essa imagem aqui mostra o que aconteceu O anjo de Deus Estava lá para dizer aos leões Quieto Não mexe com ele não Os leões A gente até brinca Dizendo que os leões Viraram travesseiro para Daniel Os leões foram como travesseiros Daniel passou a noite inteira Na cova dos leões Mas ele passou a noite inteira Com os olhos fitos em Deus Ele sabia que Deus estava com ele Ele estava tranquilo E Deus tem mais Deus incomodou o rei Dario O rei Medo Pessa Dario Que foi quem tinha feito o edito Para que ser colocado na cova dos leões Quem não obedecesse a ele E você sabe o que é que acontece Quando nós estamos na presença do Senhor? Deus Ele chega com providência Espero que essa palavra esteja falando ao seu coração Porque Deus Ele é tremendo Porque Deus sabe que quando tudo Está sendo preparado Para te destruir Ele já entra com providência Para te libertar Aleluia Quantos Quantos não fazem isso? Quantos não se preparam? Não é verdade? Quantos não se preparam para derrotar os servos de Deus? Talvez estão querendo te jogar na cova dos leões Talvez estão querendo te humilhar Te fazer sofrer Talvez já prepararam até a forca para você Amã Preparou a forca para Mardoqueu Estava tudo preparado Amã contava a certeza que Mardoqueu Estava Condenado à morte Só que ele esqueceu de um detalhe Ele esqueceu que o Deus de Mardoqueu O Deus de Mardoqueu Era um Deus poderoso Era um Deus que dá vitória E aquela forca que estava preparada para Mardoqueu Construída especialmente para ele Talvez estão construindo uma forca para você, meu irmão Minha irmã Tem gente que às vezes fica contando já com a morte do crente, sabia? Tem gente que é assim Tem gente que acha que o crente já está condenado Que para ele não tem salvação Desse jeito Tem gente pensando que o crente vai perecer Mas cuidado Cuidado porque Deus tem seus caminhos Cuidado porque aquilo que se faz contra o crente O Senhor tem vitória para a crente E Mardoqueu Que era o general superior do exército persa Já tinha preparado já a forca Amã já tinha preparado a forca para ele Já estava tudo certo Já estava contando como certeza que Mardoqueu seria pendurado nele E sabe o que aconteceu? Ele foi quem saiu puxando o cavalo E gritando nas ruas Dizendo Este é o homem que o rei deseja honrar Eita Jesus Deus ele vai usar de estratégias para te dar vitória Eu creio Não pense que você está só o desamparado não Quem está contando com a sua derrota Só não está lembrando que tu tens um Deus É tu tens um Deus Um Deus que é poderoso Um Deus que não se deixa enganar Um Deus que não vai na cabeça de ninguém Não adianta ir falar para Deus que você não merece não Ananias foi falar para Jesus Que Saulo não merecia salvação E Deus disse Olha vai lá e cura ele Porque ele é para mim um vaso escolhido Vai lá e cura ele Ele é para mim um vaso escolhido Então fazer fofoca de crente é besteira Porque o Deus que nós servimos É o Deus que nos justifica É o Deus que conhece o nosso coração Então você está passando por perseguição Você está passando por lutas Mas saiba que Deus é quem vai te dar vitória Porque tudo que estão armando contra você Vai se virar contra eles A espada para matar Davi foi que cortou a cabeça de Golias Os leões preparados para comer Daniel Foi quem comeu os seus acusadores A palavra diz que eles foram jogados E os leões despedaçavam eles no ar Eita glória Aleluia A forca para Mardoqueu Foi lá que morreu Amã O homem que mandou fazer a forca Estava fazendo a forca para ele mesmo Quem trama contra crente Está fazendo a forca para si mesmo Desse jeito que eu estou lhe dizendo Quem está planejando algo contra a sua vida Está assinando a sua própria sentença Porque Deus não vai deixar que nada lhe aconteça Pastor, e o que é que eu preciso fazer? Crer Ficar na presença Davi vivia na presença de Deus Louvando, adorando a Deus, salmudeando Amã vivia na presença de Deus Amã vivia na presença de Deus Daniel orava três, quatro vezes ao dia Era um homem justo, sincero diante de Deus E quando você tem isso, Deus tem bênção grandiosa para a sua vida Não esqueça disso A verdadeira força de um ser humano Só tem origem em Deus, irmãos Devemos viver na força de Deus E não nas nossas próprias forças Quem confia nas suas forças Acaba frustrado Mas quem confia no Senhor Tem força para enfrentar qualquer desafio Quando estamos cansados Deus renova as forças Dos humildes Daqueles que reconhecem Que precisam do Senhor todos os dias Receba hoje essa força de Deus Nesse dia de campanha Neste sétimo dia de campanha Olha o que diz Filipenses 4, 13 Tudo posso naquele que me fortalece Salmo 27, 1 O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei temor O Senhor é o meu forte refúgio A quem terei medo Aleluia A palavra está dizendo assim Se Deus é o meu refúgio De quem eu vou ter medo Olha o que diz 1 Coríntios 16, 13 Estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes Mantenham-se firmes na fé Quando Davi viu o gigante O que foi que ele disse Quem é esse circunciso Ele estava dizendo Quem é esse que não tem compromisso com Deus Que está afrontando o Deus vivo de Israel Davi estava dizendo Se ele está mexendo com o povo de Deus Ele está mexendo com Deus E quem mexe com o povo de Deus Vai tratar com Deus O rei Ezequias O rei Ezequias levou as cartas para o templo De afrontas As cartas mandadas por Senaquerib Através do seu ajudante de ordens Rapsaqué E ele leva as cartas para o templo E Deus manda dizer para ele Ele não mexeu com você não Ele mexeu foi comigo Aleluia E Deus disse Ele não vai lançar Ele não vai lançar nenhuma flecha Sobre Jerusalém Já coloquei um anzol no queixo dele E ele vai voltar pelo caminho que ele veio Aleluia Aleluia Está recebendo aí a palavra Está se enchendo do Espírito Santo aí Está recebendo o que Deus está dizendo Olha o que diz Deuteronômio 20 Versículo 4 Pois o Senhor, o seu Deus Os acompanhará E lutará por vocês Contra os seus inimigos Para dar vitória a vocês Eita palavra Deus te acompanhará Sabe o que a palavra está dizendo? Deus vai com você Deus lutará contra os seus inimigos Para te dar vitória Olha o que Deus diz em Isaías 41,10 Vai recebendo aí, crente Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou eu Sou o seu Deus E o fortaleçarei E o ajudarei E o segurarei com a minha mão Direita, vitória Eita Jesus Hoje a palavra é uma palavra de convicção De fé É uma palavra de Deus dizendo Que cuida de nós Não adianta não Irmãos Hoje é para você se encorajar É para você tomar gosto É para você dizer assim Eu estou na peleja Eu estou na luta Mas estou com Deus Eu não estou só Deus não me deixou sozinho E não me abandonará Diz a palavra dele Ainda que teu pai E tua mãe te abandone Não te abandonarei Diz o Senhor Então receba essa palavra No seu coração Aleluia Para você criar coragem Viu Um abraço A irmã Pamela Cortes A paz do Senhor Pastor Peço oração Por mim Muita tosse Peço Por minha família Que Deus nos guarde Amém Pamela Um bom remédio Para tosse É extrato Como é o nome Daquele que a gente usa amor Qual Extrato de Que a pastora Tânia manda De própolis Extrato de própolis Você acha na farmácia Que cheiriga na garganta Limão é bom Com mel é bom Viu minha amada Deus vai curar Sua tosse Em nome de Jesus Ieda Almeida Deus abençoe É de Nova Araújo Deus abençoe Muitas vezes A nossa tosse É provocada Pelo sistema nervoso Muitas pessoas Quando tem tosse É provocada Pelo sistema nervoso E Se você tem Pressão alta Presta atenção Que eu vou dizer Se você tem Pressão alta E você toma Qualquer remédio Que termina em prio Você tem tosse Uma tosse Que não para Capitó prio Não sei o que Prio Prio Terminou em prio Qualquer medicamento Que termina em prio Provoca muita tosse Você deve pedir O seu médico Para substituir O medicamento Por outro Que não tem prio Porque esses remédios Que terminam em prio São terríveis Para provocar tosse E isso Nas pessoas de idade Causa um problema sério Minha mãe Tossia demais Eu sei disso Por causa da minha mãezinha Ela tossia muito E o médico Falou Olha isso aqui É por causa Do capto Ela tomava um remédio Chamado capto prio O médico Só foi trocar o remédio E acabou o problema Aleluia Muito bem Então vamos continuar Com a palavra de Deus Para fortalecer os irmãos Nesta caminhada Olha o que diz Isaías 40 Versículo 31 Quem confia em Deus Não se cansa Não para de caminhar Segue em frente Porque Deus Ele tem um recado Para o seu coração Na palavra dele Para você não desistir Para você não entregar os pontos Salmo 31 Versículo 4 Sejam fortes e corajosos Todos vocês que esperam no Senhor Está vendo como Deus disse Seja forte Seja corajoso Para Josué No capítulo 1 No versículo 9 Foi o que ele disse Não fui eu O ordenei a você Seja forte e corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor O seu Deus Está com você Por onde você andar Deus está com você Por onde você andar Deus está dizendo Aonde você foi Eu vou junto Verdade Segunda crônica 15 e 7 Mas sejam fortes E não desanimem Pois o trabalho De vocês Serão Recompensados Aleluia Você está pensando Que nós temos amigos Só para bater palma Ei Não Olha o que foi que aconteceu Com Davi O rei Davi Em 1 Samuel 36 Davi ficou profundamente angustiado Pois os homens falavam Em apredejá-los Todos estavam amargurados Por causa de seus filhos E das suas filhas Davi Porém fortaleceu-se no Senhor O seu Deus Onde foi que ele se fortaleceu No Senhor O que foi que aconteceu aqui Para esses homens Que andavam com Davi Que confiavam em Davi Que ele ia apedrejá-lo Davi tinha saído De Ziclarque Para ir lutar Só que quando eles voltaram Para Ziclarque Os amalequitas Tinham carregado Suas esposas Suas famílias E os homens Se revoltaram contra ele E ele Se viu aperreado Preocupado Angustiado Porque Eles queriam apedrejar ele Está vendo Você não deixou ninguém No acampamento Por isso que carregaram Nossas esposas O que vai ser agora E Davi perguntou a Deus Deus Eu posso ir atrás Dos amalequitas O Senhor vai me dar vitória E Deus disse Certamente darei Aleluia E Davi foi Mas ele foi Sem saber Para onde os amalequitas Tinha ido Porque naquele tempo Quem estava na frente Entrava num riacho Entrava aqui Saia lá na frente Perde o rastro Você não achava mais Mas só que eles deixaram Um escravo no caminho Para morrer de fome e sede Um escravo doente Dos amalequitas Quando Davi encontrou Esse homem Só foi o que ele fez Ele não matou ele não Ele deu comida Deu bebida Tratou das feridas dele E o homem disse Para onde os amalequitas Tinha ido Davi foi lá Derrotou os amalequitas Trouxe não somente As mulheres E os filhos De volta Não só os dele Mas também Dos seus soldados Como ele trouxe Muito despojo Muita riqueza Que os amalequitas Tinha E quando ele voltou Davi fez uma ação De quem realmente é de Deus Ele distribuiu Os despojos Com todos Que tinham ficado lá E os soldados Que foram para a batalha Ficaram com raiva Mas eles não lutaram Davi disse Mas eu quero dar Quem é de Deus Age dessa maneira Quem é de Deus Tem um coração bom Quem é de Deus Quem é de Deus Não persegue Não quer matar Não quer fazer nada disso Quer abençoar vidas Então receba Nesse dia de hoje Este recado dos céus Para a sua vida Para a sua família Que Deus o abençoe Poderosamente Aleluia Nós vamos orar agora Nesta oração Nós vamos dizer Para Deus Que nós cremos Que nós estamos Numa campanha De impossível O impossível Às vezes Parece difícil demais Às vezes Parece distante demais Às vezes Você olha e diz Deus Não tem jeito Tem Tem jeito sim Como tem jeito Quando Deus Está no negócio Tem jeito Meu irmão Deus está na história Tá Então tem jeito Deus está na peleja Tá Então tem jeito Se Deus estiver no negócio Tem jeito Só não tem jeito Se Ele não estiver no negócio Mas Ele está Vamos orar agora Nesta oração Nós vamos fazer Uma oração de fé E vamos dizer Para Deus assim Senhor nosso Deus E nosso Pai Nesta campanha Conquistando o impossível Deus A tua palavra diz Para o homem É impossível Mas para Deus Nada é impossível Aleluia E nós sabemos Que é assim Deus Que aquilo Pai Que o Senhor Deseja realizar O Senhor deseja Porque nada pode Senhor Contrariar uma ordem Sua Verdade Por isso Paizinho querido Deus amado Nós estamos aqui Pedindo Senhor Em nome de Jesus Cristo A tua providência Deus o teu amor Pedindo pelos irmãos Irmãs que estão Conosco Nesta campanha Os teus filhinhos E filhinhas Pai Que com amor No coração Deus Confio em ti Pois sabe Deus Que a providência Vem do céu Colocamos em teus pés Todos os pedidos De oração Que foram postados Aqui Vidas Angustiadas Mães com medo Esposas com medo Esposos também com medo Pais de família Temendo por suas famílias Colocamos em tua presença Deus Para serem amparados Direcionados Pelo teu santo espírito Pai Oh paizinho querido Deus amado Toma conta da vida De cada um É o Senhor Que conhece a realidade É o Senhor Que sabe Senhor O que é que Preciso ser feito Por isso Estamos colocando Em tuas mãos Os nossos caminhos Os caminhos De cada irmão Cada irmã Para que o Senhor Entre com providência Deus Realize o impossível Na vida deles E delas Sim paizinho querido O impossível Senhor Cuida da saúde Cuida da vida financeira Cuida do relacionamento Entre as famílias Cuida de cada um Dos teus filhos E filhas Nós pedimos isso Deus Porque sabemos Que o teu amor É grande Sabemos que o Senhor Ama fazer a vontade Dos teus filhos E filhas Por isso Estamos aqui Entregando em tuas mãos A vida De cada um De nós Abençoa Deus Abençoa Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Abre as portas Para teus filhos Pai Teus filhos Que amam a tua obra Que nos ajudam A fazer a tua obra Teus filhinhos Deus Que fazem isso Por amor E com amor Eu te peço Paizinho querido Realize o milagre Da multiplicação Dá a eles e elas A realização Dos seus sonhos Porque tu podes Deus, o poder está em tuas mãos o poder é teu é o Senhor que pode todas as coisas por isso eu estou pedindo Pai, vida financeira abundante tu és o Deus que multiplica multiplica na vida dos teus filhos realiza Deus o que eles estão pedindo Pai os que tem votos e propósitos os que amam a tua obra, aqueles que nos assistem, que compartilham aqueles que são inscritos no canal Paizinho, cada inscrito, cada inscrita do canal abençoa, estende a tua mão santa sobre a vida deles e delas e os abençoa poderosamente, porque o poder é teu derrama Deus sobre a vida de cada um deles e delas é o que eu te peço meu Pai e já te agradeço, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo Amém meu Pai Amém, glória a Deus Amém queridos até amanhã se Deus quiser em nome de Jesus amanhã tem quarta profética é sim amanhã tem quarta profética amanhã tem o programa eu e elas Deus amanhã é parecido a bó é Jesus eu e elas nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus apaixonado por você assim é bom aí pronto Deus abençoe queridos somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus beijo no coração até seis da manhã com a oração da manhã Jesus abençoe a todos amém 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 Pelo homem inventada Nenhum supressônico no espaço Aplanar sem aterrissar Nada igual ao grande dia Em que Cristo volta Tem constelações, estrelas, a lua Ou o sol a brilhar A terra, os céus e os pares Não hão de se comparar Nada já visto ou imaginado Nos tempos presente ou passado Nada igual ao grande dia Em que Cristo volta Quão glorioso será Quando Cristo voltar Ele virá Sua igreja buscar Para com Ele Na glória reina Nem o esforço humano Pode avaliar Nem a matemática ou a física Poderão calcular Nem o mais majestoso dos sonhos Terá como sonda Nada igual ao grande dia Em que Cristo voltar Nenhum mais profundo do abismo Onde ninguém pisará O mais alto dos montes O mais alto dos montes Que não se pode escalar Venha Venha, mas nunca viaja O espaço sideral Nada há igual ao grande dia Em que Cristo voltar Tão glorioso será Quando Cristo voltar Ele virá Sua igreja buscar Para com Ele Na glória reina Naquele dia A promessa O Senhor cumprirá Nem lágrimas, dores Ou morte O fiel sofrerá Na glória Vos anjos Pra sempre Iremos cantar Nada igual ao grande dia Em que Cristo voltar Quão glorioso Será Quando Cristo voltar Quando Cristo voltar Ele virá Sua igreja buscar Para com Ele Na glória reina Para com Ele Na glória eterna reina Para com Ele Na glória eterna reina Há um Deus Que pode fazer e também desfazer No céu e na terra No céu e na terra Tem todo o poder Quando quer operar Ninguém Impede Há um Deus Há um Deus Acima de todos Acima de todos os deuses Da terra Jamais perdeu Aqui uma guerra É um campeão Sempre é vencedor Há um Deus Há um Deus Que ninguém pode Lhe desafiar Faz o mar Abrirá a luz E o sol parar Mas nunca será Um Deus Um Deus Perdedor Quando há tempestade Há um Deus Que faz aumentar O azeite Na botinha É de esmola Seu povo não precisa Porque Ele também é Prosperidade Há um Deus Acima de todos Os deuses da terra Jamais perdeu Aqui uma guerra É um campeão Sempre é vencedor Há um Deus Que ninguém pode Lhe desafiar Faz o mar Abrirá a luz E o sol parar Mas nunca será Um Deus Perdedor Há um Deus Acima de todos Os deuses da terra Jamais perdeu Aqui uma guerra É um campeão Sempre é vencedor Há um Deus Há um Deus Que ninguém pode Lhe desafiar Faz o mar Abrirá a luz E o sol parar Mas nunca será Mas nunca será Deus perdedor Ele é vencedor Ele é vencedor Estava sem esperança Estava sem esperança Nada dava Nada dava certo Só irmãos para me criticar Deixe-se Deixe-se dizer sonhador Isso tu nunca alcançarás Isso tudo é impossível No anonimato ficará Mas Deus Mas Deus é de José Que era um sonhador Que escreve o prisioneiro Um governador Que todo o Egito Viu o poder de Deus E os sonhos de José Eram os sonhos de Deus Passa como o Egito Não desista de lutar Mesmo em grandes lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Meus a te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus Quando Deus vir exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos me abandonaram Um dia um barco Deus usou Que ia me prosperar Os meus dias de miséria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Tudo o que eu tinha Tudo o que eu tinha pedido Em todo o Deus me deu Passa como o José Passa como o José Não desista de lutar Mesmo em grandes lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é sonha rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro servo de Deus O verdadeiro servo de Deus É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Sempre um amigo Rádio Bão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Bão da Vida O som da vida A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Bão da vida Rádio Bão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Muito bem, amados queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Seja sobre a sua vida A sua família A sua casa Pastora Jocenete A paz do Senhor A paz do Senhor Pastor A paz do Senhor O povo de Deus Que Deus Que Deus Nesta noite Visite a cada um E que abençoe Grandemente Em nome de Jesus A você que está A você que vai chegar A você que vai assistir Posteriormente Sinta O tocar Desse Deus Maravilhoso Em nome de Jesus Amém Queridos Vamos orar Vamos pedir de Deus A direção Aleluia Para esta campanha Orando e dizendo Pai Sim No nome santo De Jesus Cristo Deus Teu Filho amado Nós viemos aqui Em nome de Jesus Pai Pedir Pai A tua bênção Para todos Que estão nesta campanha Teus filhos e filhas Que estão nesta campanha Nós sabemos Deus Que existem irmãos e irmãs Que estão com causas Impossíveis em suas vidas Estão com situações Nas mais diversas áreas Da sua vida Situações tão difíceis Pai Que imaginam Que não vão conseguir resolver Mas também todos nós sabemos Que impossível é para o homem Mas não para o Senhor Pois para o Senhor Tudo é possível Pedimos Deus O estender Da tua mão poderosa Sobre a vida de todos Abençoando Guardando Protegendo E concedendo O desejo Do coração De cada um Sim Paisinho querido Abençoa Teus filhos e filhas Dá a eles Pai Aquilo Senhor Que eles estão pedindo Pai Deus Derrama das tuas bênçãos Das janelas dos céus Realiza o milagre Da multiplicação Na vida dos dizimistas E ofertantes Da pão da vida Na vida daqueles Que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Na vida dos que amam Esta obra Oram por ela E pedem oportunidade Para ajudá-la Abençoa meu Deus Tu sabes Quantos amam Esta obra Senhor Eu peço Tua recompensa Para todos Porque tu és Deus galardoador E teus filhos e filhas Fazem isso Com muito amor Por isso eu peço Em nome de Jesus Em nome de Jesus A tua recompensa Amém Amém meus amados irmãos Hoje É o nosso oitavo dia E nós queremos Falar hoje sobre algo muito importante O que é isso? É falar sobre Alcançar a graça Qual é O segredo Para se obter De Deus Aquilo que você Tem pleiteado Aquilo que você Tem pedido Aquilo que você Tem colocado Perante o Senhor E você está Esperando no Senhor E a palavra De Deus Ela nos ensina A recebermos De Deus Aquilo que nós Desejamos Para a nossa vida Para a vida Das pessoas Que amamos Dos nossos Familiares Dos nossos Entes queridos A vida Nos ensina isso Deixa eu só falar Uma coisa Que passa Às vezes Despercebido E nós Precisamos Lembrar disso Em gratidão A Deus Para glorificar O nome dele Que muitos Que estão aqui Na live Muitos Que vão assistir Nos próximos dias O que eu estou Dizendo aqui Muitos são Resultado de oração É verdade Eu tenho certeza Absoluta Do que eu estou Dizendo Muitos Tiveram Oração Da sua Família Dos seus Entes queridos Pedido Dos seus Pais Dos seus Filhos Dos seus Parentes Dos seus Irmãos em Cristo Aleluia Muitos que estão Aqui Não eram nem Para estar aqui Alguns eram Para estar Já mortos Seputados Outros eram Para estar Em mesas De bares Bebendo Farreando Jogando a sua Vida fora Mas estão aqui Porque Deus Atendeu a orações E falou Aos seus Corações E nos Converseu Nos convenceu Que precisávamos Mudar É verdade Ou não é Outros Que estão aqui Que tem testemunho Para contar De cura De portas Abertas Há poucos Dias atrás Nós ouvimos O testemunho Da missionária Adriana Santos Fortíssimo Testemunho Dela Isso aí Também foi Fruto de oração De pessoas Que oraram Por ela A minha história Fruto de oração Pessoas que oraram Por nós E Deus Atendeu as orações Mas as vezes Você fica pensando Bom Se eu vou fazer A Vamos supor Que você vai fazer Um empréstimo Você vai pegar Um dinheiro emprestado Numa casa de crédito Num banco Uma casa dessa aí Que empresta Dinheiro consignado O que é que você vai fazer Você vai preencher Todos os papéis Vai responder Todas as perguntas E aquela Instituição financeira Vai analisar Analisar Sua vida Para saber Para saber se você Pode ou não Receber Aquele dinheiro A primeira coisa Que eles vão saber É se você Tem condições De pagar Porque o banco Não vai lhe dar o dinheiro O banco Está ali emprestando Dinheiro O banco Financia uma casa Mas a casa é do banco Até você terminar De pagar O banco Financia um carro Do mesmo jeito O banco Financia algo Para a sua empresa Mas você tem que Oferecer algo em troca Porque se eu não pagar Vocês Mas o que eu estou Querendo dizer É que Se nós Entramos Dentro dos padrões Para adquirir Empréstimos Por que que não Entramos dentro Dos padrões Para fazer a vontade De Deus E receber aquilo Que Deus tem para nós Aleluia Por que que as pessoas Acham Às vezes tão difícil Fazer o que é bom Preferem fazer o que é errado Preferem Os vícios Estragar o seu corpo A sua mente Encurtar a sua vida Ou levar uma vida De enfermidades Porque não querem Se adequar Aos padrões De Deus Porque Deus Também tem seus padrões Qual é o padrão De Deus Buscar a santidade O que é que Deus Diz na palavra dele A palavra de Deus Diz Salmo 51 Versículos 16 e 17 O Senhor não se agrada De sacrifício Se não os daria O que Deus se agrada É de um coração Quebrantado e contrito Que ele não despreza Um coração humilde Um coração capaz De reconhecer Seus erros É isso que agrada Deus Aleluia O que é que agrada Deus Pastor É você perdoar É você abrir Seu coração Em forma de perdão Perdoar Quem ele feriu Quem ele magoou É você sentir Tem uma irmã Dizendo aqui A Cleônia Roseira Eu chorei muito Ajoelhado No quintal Aqui na casa No momento Do testemunho Da missionária Adriana Santos Eu me identifiquei Com seu testemunho Está vendo aí Está vendo aí Adriana Irmã Adriana Missionária Adriana Como é importante Contar um testemunho Porque outras pessoas Vão se ver em você E vão saber Que o que Deus fez Na sua vida Vai fazer na vida Daquela pessoa também Por isso que Estimunha a doação Hoje nós queremos Falar sobre Os padrões de Deus Para você receber A bênção de Deus Outro dia Eu conversei Com a irmã Que não posso dizer O nome dela Por uma questão De respeito Ela disse Pastor Eu já participei De tantas campanhas Do Senhor Vejo todo mundo Dizendo que Que recebeu bênção Que Deus atendeu As suas orações Mas comigo não acontece nada Eu não consigo Pastor E eu comecei A conversar com ela Eu queria saber O que que é E eu comecei A conversar com ela E ela terminou Chorando Abrindo o coração Dela E dizendo Que Tinha aceitado Jesus Tinha ido a uma igreja Evangélica Porque estava a ponto De cometer suicídio A sua vida Estava Uma situação Complicadíssima Que ela estava Na igreja Mas não tinha Se libertado De relacionamento Que ela tinha Antes de chegar A igreja Relacionamento Com pessoas Comprometidas O vício Que ela ia Para o trabalho E na volta Trocava de ônibus Só para parar Num lugar Onde ninguém Conhecia ela Comprar bebida Levar para casa E beber Escondido Pois aí está O problema Porque Deus Ninguém faz Nada Escondido Dele Mas quando Você faz Achando que Ele não está Vendo É pior ainda Porque a palavra De Deus Diz que os olhos De Deus Estão em toda A terra Eu disse A irmã Olha O nosso Deus É um Deus Fiel É um Deus Que zela Para com a sua Palavra É um Deus Que vai realizar Na sua vida Aquilo que ele Promete Na sua Palavra Não tem Nem como Ele não Realizar Na sua Vida Aquilo que Ele Promete Então Se Deus É um Deus Fiel E você Tem Feito Campanhas Tem Feito Orações E nada Absolutamente Nada Tem acontecido Tem alguma Coisa Para ser Analisado Porque Deus É fiel Ele A palavra De Deus Diz que Deus Não pode Negar A ele Mesmo Então Se não Está Acontecendo Deus Diz Bata Bata E a Porta Se abrirá Jesus Disse Tudo Que pedires Em meu Nome Eu te Darei Para que O Pai Seja Glorificado No Filho Então Pedindo 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 Imaginando Isso 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 é Fazer A Vontade De Deus Quem Faz A Vontade De Deus Não Corre Risco De Se De 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 Não Não Corre De Perder Tempo Também Qual É O Pai Que Não Quer Um Filho Parecido Com Ele Será Que Um Pai Que É Homem Honesto Que É Homem Direito Que É Homem Correto Que É Um Filho No Mundo Da Contravenção No Mundo Das Coisas Erradas Claro Que Não Deus É Santo Então Deus Quer Te Abençoar Mas Ele Não Quer Te Abençoar Para Você Comemorar Com Diabo Não Ele Quer Te Abençoar Para Escutar Sua Oração De Gratidão Escutar O Seu Testimun Escutar Sua Satisfação Está Fazendo Aquilo Que Agrada O Coração Dele Nós Precisamos Irmãos Nos Conscientizar Disso Senão Não Vai Acontecer Nada Na Nossa Vida Não Tem Milagre De Deus Não Tem Benção De Deus Na Nossa Vida Sem Mudança De Vida Não Existe Ah Eu Agrado A Deus Eu Estou Na Igreja Mas Eu Sou Infiel Com A Minha Esposa Não É Só Com Sua Esposa Não Você É Infiel Com Deus Sim Você Está Sendo Infiel Com Deus Porque Deus Disse Não Separe O Homem Aquilo Que Deus Uniu Deixará O Homem Pai Mãe Se Unirá Sua Mulher E Os Dois Serão Uma Só Carne Então Quando Você Trai A Sua Esposa Você Trai A Sua Empresa Que Você Trabalha Você Trai O Seu Amigo Você Está Traindo A Deus Porque A Palavra De Deus Diz No Salmo 133 Ó Com Bom E Com Suave Que Os Irmãos Vivem União Aleluia Então Deus Não Quer Essa Discordância Deus Não Quer Essas Coisas Erradas Então Não Eu Estou Aqui Pedindo A Deus Para Me Abençoar Mas São Um Irmão Traíra Como A Gente Chama Aqui Do Nordeste Um Irmão Falso Fico Falando Dos Outros Pelas Costas Fico Tecendo Comentário Denegrindo A imagem De Uma A imagem De Outra Como É Que Fica Deus Nessa História Deus É Pai Seu E Dele Sua E Dela E Como Pai Ele Não Gosta Que Você Fique Falando As Suas Irmãs Porque Porque Também É Filha Dele Irmãos Que Fica Plantando Contenda Dentro Da Igreja Isso É Um Pecado Gravíssimo As Pessoas Que Ficam Plantando Contenda Dentro Da Igreja Era Melhor Que Você Nem Fosse A Igreja Que O Pecado Seria Menor Mas Você Vai Na Igreja Para Plantar Contenda Para Causar Inimizade Para Fazer O Seu Pastor Chorar Na Presença De Deus Se Acha Que As Lágrimas Dele As Lágrimas Dos Irmãos Chorando Por Sua Causa Deus Vai Deixar Passar Em Branco Ou Ele Vai Tratar Com Você Ou Ele Vai Fechar As Portas Para Não Te Dar Nada Então É Isso Que Eu Digo Ele Vai Criar Situações Para Você Precisar Dessas Pessoas Para Você Saber Que Deus É Deus Porque Então Essa Irmã Que Falou Comigo Ela Disse Pastor Não Acontece Nada Na Minha Vida Eu Estou Nessas Campanhas Já Fiz Umas Quatro Campanhas Olha Tudo Que Eu Peço Não Acontece Total Aí Eu Fui Conversar Com Ela Irmã Você Tem Coragem De Analisar Sua Vida Só Nós Dois Aqui Conversando Tudo Bem Comecei A Conversar Tem Alguma Coisa Que Você Está Fazendo Assim Que Desagradaria A Deus Ela Começou A Falar Falou Várias Coisas E Entra As Coisas Falou Pastor Eu Não Consegui Me Libertar Da Bebida Eu Ainda Fumo Muito Quando Bebo Fumo As Vezes Eu Me Tranco No Apartamento Estou Morando Sozinho Estou Sem Ninguém Eu Mantei Um Caso Com Rapaz Que Já Terminei Muitas Vezes Tentando Me Livrar Dele Mas Ele Acaba Vindo Me Procurar E A Gente Acaba Ficando Ele É Casado Tem Dois Filhos E Você Com a Vida Toda Bagunçada Com a Sua Vida Toda Desse Jeito Desmantelada Aí Você Ainda Fica Reclamando Porque Deus Não Te Atende Minha Irmã O Senhor Disse Ser De santo Como Santo Eu Sou O Apóstolo Paulo Inspirado Pelo Sou Imitador Como É Que Você Está Querendo Receber Benção De Um Deus Santo Com A Vida Desse Jeito Não Não É Assim Não Andar Com Deus É Ter Uma Vida Pautada Nos Seus Preceitos Naquilo Que Ele Determina É Assim Tem Que Ser Andar Com Deus É Coisa Séria Deus É Santo E Ele Exige Que Nós Tenhamos A Disposição Para Buscar A Santidade O que É Que Você Acha Se Eu Orar Por Uma Pessoa Estou Falando Eu Porque É Eu Você Qualquer Um Se Eu Orar Por Uma Pessoa Essa Pessoa Está Com Enfermidade Está Com Problema Está Desempregada Está Pedindo Uma Porta Aberta Está Com Processo De Vida Matrimonial Em Separação Ela Está Enfrentando Uma Série De Dificuldades Ela Pede Para Minha Orar Eu Vou Orar Eu Vou Orar E E Deus Vai Atender Deus Vai Fazer Por Aquela Pessoa O Que Eu Pedi Aquela Pessoa Com A Vida Toda Desmantelada Toda Irregular Deus Vai Fazer Vai Não Porque Deus Não Me Obedece Deus Não Obedece Pauta Humana Deus Não Segue Pauta Humana Não Deus Ele É Santo Ele É Poderoso Ele Pode Até Trabalhar Na Vida Daquela Pessoa Fazendo Com Que Ela Se Converta De vez Deixe O pecado Para Poder Receber O Que Eu Estou Pedindo Não Mas Deus Vai Abençoar Um Traficante Que Está Vendendo Droga Vai Abençoar Uma Prostituta Que Está Se Prostituindo Porque Eu Pedi Não Deus Pode Até Falar O Coração Dela Para Ela Se Arrepender Para Ela Corrigir A Sua Vida Para Poder Ser Abençoada Aí Sim Quando Deus Foi Encontro Da Mulher Samaritana Ele Foi Para Mudar A Vida Dela Ele Mudou A Vida Dela Quando A Mulher Adúltera A Prostituta Foi Jogada Nos Pés De Jesus No Capítulo 8 Do Evangelho De João O Que Jesus Disse Atire A Primeira Pedra Aquele Que Não Tiver Pecado Mas Depois Ele Olhou Para Ela Todo Mundo Jogou As Pedras No Chão For Embora Ele Olhou Disse Mulher Onde Estão Teus Acusadores Ela Olhou Para Atrás E Disse For Embora Senhor Jesus Disse Eles Não Te Acusaram Eu Também Não Te Acuso Vá E Não Peques Mais Estava Dizendo A Partir De Agora Você Teve Encontro Com Comigo A Partir Houve Um Momento Que Jesus Diz Cuidado Para Você Não Continuar Fazendo Isso Que Pode Ser Difícil Para Você Ele Estava Falando De Continuar Na Vida Do Pecado Não Pastor Mas Essa Palavra Hoje Está Muito Dura É Me Uma Palavra Dura Que Edifica Que Vai Lhe Ensinar A Analisar Sua Vida A Pesquisar A Sua Vida Que A Melhor Coisa É Pesquisar Minha Vida Eu Vou Pesquisar A Sua Vida Eu Não Vou Saber Muito Não Porque Você Faz Muita Coisa Que Eu Não Sei Agora A Minha A Minha Eu Sei Pesquisar A Minha Vida Eu Sei Analisar Eu Sei Sabe Ou Não Sabe Você Analisar Sua Vida Porque Eu Sei Onde Eu Errei Começa A Pensar A O Espírito Santo Que Habita Em Mim Vai Me Mostrar Tudo Porque Jesus Disse Eu Vos Enviarei O Consolador E Ele Vos Mostrará Tudo E Testificará De Mim Olha Ele Vai Me Mostrar Onde Que Eu Preciso Corrigir A Minha Vida Primeiro João Capítulo 2 Versículo 17 O Mundo E A Sua Cobiça Passam Mas Aquele Que Faz A Vontade De Deus Permanece Para Sempre Aleluia Aqui Deus Está Dizendo Tudo No Mundo Passa Até Mesmo As Más Qualidades Como A Cobiça Mas O Que Faz A Vontade De Deus Permanece Para Sempre Não 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 Deus Não Olha O Que Deus Fala No Livro Do Profeta Ezequiel No Capítulo 18 Versículo 23 Teriam Acaso Acaso Apocalipse 14 14 13 Diz Ouvi Uma Voz Do Céu Que Me Dizia Felizes São Aqueles Que Agora Morrem No Senhor Pois Descansarão Das Suas Fadigas E As Suas Obras Seguirão Dizendo Aquele Que Morre Em Cristo Ele Vai Descansar Descansar E Vai Seguir As Obras Boas Que Ele Fez Na Terra Salmo 37 Versículo 34 Espere No Senhor E Siga Sua Vontade Ele O Exaltará Dando-lhe A Terra Por Herança Quando Os Ímpios For Eliminado Você O Verá Aleluia Espere No Senhor E Siga A Vontade De Deus Ele Vai Te Exaltar Quer dizer Ele Vai Te Fazer Grande E Os Ímpios Serão Eliminados E Você Verá A Glória De Deus Mas Existe T Olha só o que diz aqui Mateus Capítulo 7 Versículo 21 Era Jesus falando Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas apenas aquele que faz a vontade De meu Pai que está nos céus Aleluia Nem todos que dizem Senhor, Senhor Eu os ouvirei Entrará no reino de Deus Porque Jesus está dizendo Que tem muita gente falando Eu amo Deus Mas ele diz Tem gente que me honra com a boca Mas o seu coração não é meu Me honra com os lábios Mas o seu coração não é meu Está longe de mim É Exatamente isso É por isso que eu digo Que a gente tem que se analisar Eu sou de Deus Se é de Deus Eu amo Jesus de todo o meu coração Sim, mas a sua boca O que é que a sua boca anda falando O que é que você anda dizendo O que é que você anda dizendo Para que você tenha realmente Deus realizando aquilo que o seu coração deseja Você tem feito a vontade de Deus É para a gente analisar Que todos nós Eu, a pastora Vocês, todos Se eu fosse pensar agora Vou ser sincero Se eu fosse pensar aqui agora Nesse momento Se eu parasse para pensar Cinco minutos Eu ia encontrar coisas Que eu preciso mudar Porque as vezes você está vendo O pastor Chico falando assim Você diz Nossa Eu estou aqui Né Meu Deus Que palavra Não Eu também tenho que me analisar Tenho que me analisar Para saber Onde que eu tenho que mudar O que é que eu preciso Deus E eu não vou mentir não As vezes quando eu tenho uma raiva Eu peço a Deus Tire isso do meu coração Deus Eu digo para Deus Deus, isso não te pertence E o que não te pertence Eu não quero dentro de mim Tira do meu coração E eu sinto ele retirando do meu coração Aquela raiva Porque a gente é humano Não, mas o pastor é um homem santo Sou um homem santo Mas tem hora que você perde as estribeiras Tem hora que você quer agir Sabe E Deus diz Olha Não deixa a velha criatura Ressuscitar dentro de você Porque você ressuscitou com Cristo É desse jeito O que eu estou pregando aqui É o que eu vivo Me analisando Combatendo Olha só a palavra de Deus O que é que diz Eu estou pregando Eu estou pregando a Bíblia Irmãos Irmãos Eu amo pregar a palavra de Deus Eu amo pregar a Bíblia Sagrada Porque a Bíblia Sagrada Não nos deixa Sermos enganados Nem enganar ninguém Você pode até usar a Bíblia Para enganar alguém Mas você está enganando Sabendo que está errado Está sabendo sim Olha aqui Romanos capítulo 7 Ai Deus Que palavra é Olha o que diz aqui Romanos capítulo 7 A partir do versículo 15 Porque o que eu faço Não o aprovo Pois o que eu quero Isso não faço Mas o que aborreço Isso eu faço E se faço o que não quero Consinto com a lei que é boa De maneira que agora Já não sou eu Que faço isso Mas o pecado Que habita em mim Porque eu sei Que em mim Isto é na minha carne Não habita bem algum E com efeito O querer está em mim Mas não consigo Realizar o bem Porque não faço O bem que quero Mas o mal que não quero Esse eu faço Ora Se eu faço O que não quero Já não o faço eu Mas o pecado Que habita em mim Acho então Esta lei em mim Que quando quero Fazer o bem O mal está comigo Porque segundo O homem interior Tenho prazer Na lei de Deus Mas vejo Nos meus membros Outra lei Que batalha Contra a lei Do meu entendimento E me prende Debaixo da lei Do pecado Que está Nos meus membros Olha o que ele diz No versículo 24 Miserável homem Que eu sou Quem me livrará Do corpo Desta morte Do graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor Assim que eu mesmo Com entendimento Silvo a lei de Deus Mas com a carne A lei do pecado Aleluia É forte É forte né Você está entendendo Você tem vontade E essa vontade Que você tem Ela vai Ser ao seu favor Vai ser ao seu favor Porque isso vai Deus vai ver A sua sinceridade Olha aqui O que foi que Davi Diz aqui no Salmo 51 Nós estamos falando hoje De Consertar a vida Com Deus Eita Jesus Consertar a vida Com Deus E aqui ninguém Está acusando Ninguém não É todos nós Temos que consertar A vida com Deus Davi ele pecou Com Bate-seba Bate-seba Era uma mulher Casada com Saudadorias Ele fez um filho Nela E queria cobrir O filho Queria que ninguém Soubesse Porque ele era o rei Naquele tempo Os reis podiam Ter muitas mulheres Ele já tinha várias mulheres E ainda foi Desejar E se deitar Com Bate-seba Que era a mulher De um soldado Que estava em guerra Defendendo o reinado dele Na fronteira de guerra Quando Bate-seba Diz para Davi Que Estava grávida Ele falou Pronto Agora o povo de Israel Vai me apedrejar Porque Vão me acusar Vão me acusar De eu estar Eu tenho gravidade A mulher De um soldado meu Ele manda Chamar o soldado Para o soldado Se deitar Com a sua esposa Bate-seba Para quando a criança Nascer O soldado Pensar que era dele Quer dizer Passar o pecado dele Para outro É outra coisa Que Deus não aceita O soldado Não vai dormir em casa Davi chama ele No dia seguinte Davi manda ele Vai Dorme no regas Com a sua mulher No regas É no prazer Ele não foi No dia seguinte Chegou a notícia O soldado Não foi para casa Como o senhor Mandou O rei Dormiu Aí na porta Do palácio Davi Manda chamar ele Eu não mandei você Dormir com a sua esposa Por que você não foi O soldado disse Meu rei Meus companheiros Estão no campo de batalha Lutando Defendendo seu reinado Eu não posso Me deitar com a minha esposa Sentir prazer Se eles estão sofrendo Me mande para a batalha Olha aí Aí ele vai Dar vinho ao soldado Embriaga o soldado Mais uma vez O diabo estava usando ele Usando Davi Ele embriaga o soldado E manda o soldado E se deitar com a mulher Deira o soldado Mais uma vez Não foi Algo foi que ele fez Ele pegou Fez uma carta Pro general Joabe Que era o comandante Geral do exército Israelita Que estava na frente De batalha Contra os filisteus E manda dizer Coloque Urias Na frente de batalha Mais reída Reída quer dizer Onde tem mais batalha Acirrada Batalha perigosa Retire os soldados Deixe ele lá Só pra ele morrer E deu a carta Ao soldado Fechada Lacrada com um cineto Com o anel do rei O soldado Leva nas suas próprias mãos A sua pena de morte Entrega a Joabe Joabe bota ele na batalha Retira os soldados Morreram mais de 20 homens Entre eles Urias Aí o rei agora Pega a viúva De Urias A mulher Que estava grávida dele Se casa com ela Aí todo mundo Ficou achando Que o rei Era bonzinho Muito bonzinho Nossa Esse rei Como é bonzinho Casou com A viúva Amparou a viúva Que nada Ele estava tentando Cobrir o pecado dele E Deus não aceitou Deus matou a criança Não aceitou O filho do pecado Está escrito na palavra Matou a criança E mandou o profeta Natan Desmascarar ele E ele foi chorar Nos pés de Deus Pedindo perdão E ele Compôs Salmodeou Esse salmo 51 Bem nessa hora Que estava pedindo perdão Vou ler para vocês Mas antes Eu falei que Davi Foi tentado pelo diabo E ouviu o que o diabo disse E tem gente que diz Davi Davi cedeu o diabo Não Davi era o homem de Deus Epa Vou provar na palavra Que Quem é de Deus Se der ouvido ao diabo Cai Adão era de Deus Era Eva era de Deus Era Ouvir o diabo Comer do fruto Proibido Não foi Primeira crônica Capítulo 21 Versículo 1 A seguir Diz Então Satanás Se levantou Contra Israel E incitou Davi A numerar Israel Aí Davi fez o que? Obedeceu a ele Agora Primeira crônica Salmo 21 Versículo 7 E esse negócio Também pareceu mal Aos olhos de Deus Pelo que Deus Feriu a Israel Davi deu ouvidos ao diabo E pagou um preço Altíssimo Não só ele Mas toda a sua casa E o povo de Israel Aleluia Olha Davi Confessando o pecado dele aqui Salmo 51 A partir do versículo 1 O rei Davi Confessa seu pecado Salmo diz Aqui na epígrafe diz Davi confessa o seu pecado Suplica o perdão E roga a Deus Que lhe renove Um espírito reto Então o Salmo 51 A partir do versículo 1 Ele diz Tem misericórdia de mim Ó Deus Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão Das tuas misericórdia Lava-me completamente Da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado Aleluia Porque eu conheço As minhas transgressões E o meu pecado Está sempre diante de mim Contra ti Contra ti Somente pequei E fiz o que Ao teus olhos é mal Para que sejas Justificado quando falares E puro quando julgares Eis que em iniquidade Eu fui formado E em pecado Me concebeu minha mãe Eis que amas a verdade No íntimo E no oculto Me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com esopo E ficarei puro Lava-me E ficarei mais alvo Do que a neve Faz-me ouvir Júbilo de alegria Para que goze Os meus ossos Que tu quebrastes Esconde Deus A tua face Dos meus pecados E apaga Todas as minhas iniquidades Cria em mim Ó Deus Um coração puro E renova em mim Um espírito reto Não me lances Fora da tua presença E não retires de mim O teu santo espírito Torna a dar-me A alegria Da tua salvação E sustém-me Com o espírito voluntário Então ensinarei Aos transgressores Os teus caminhos E os pecadores A ti se converterão Livra-me Dos crimes de sangue Ó Deus Deus da minha salvação A minha língua Louvará altamente A tua justiça Abre Senhor Os meus lábios E a minha boca Entoará o teu louvor Porque o Senhor Não se compraz Quer dizer Não tem prazer Em sacrifício Senão eu os daria Tu não se deleita Em holocaustos Os sacrifícios Para Deus São um coração Quebrantado E contrito Que Deus Não desprezará Aqui era o salmo De arrependimento Era Davi Pedindo perdão Quando você Pede perdão Deus se agrada De lhe perdoar O Senhor Se agrada De lhe perdoar Então tenha A coragem A humildade A humildade De pedir perdão A Deus E dizer Deus Me ajuda A consertar Minha vida Me ajuda A colocar Minha vida No teu altar Para viver Somente Para ti Deus Não adianta Porque na verdade Meus amados irmãos Nós temos que Analisar Nossa vida Temos que analisar Se eu Estou Orando Se eu estou Numa campanha Estou orando Estou jejuando Estou buscando Estou Fazendo tudo Para agradar O meu Deus Mas eu faço Alguma coisa Que também Desagrada Fica misturado O bem Com o mal E o nosso Deus Não é Deus De confusão Ele não vai Ele não vai Me abençoar Numa situação Dessa Você queria Deus Se Deus Se Deus Se Deus Não fosse Fiel Se Deus Dessa Eu vou Te dar Aí depois Dessa Não Ele não Cumprisse A palavra Dele Você não Queria Não Você quer Um Deus Fiel Um Deus Que faça A promessa E cumpra É assim Que você Quer Você quer Um Deus Que lhe ame Que lhe compreenda Que lhe perdoe Não é esse Deus Que você quer Então por que Que você quer Que Deus Te aceite De qualquer jeito Sendo Ele Santo E nós Pecadores Se eu Que sou Cheio De defeito Não quero Compromisso Com quem Não tem Compromisso Comigo O que é Que você Diz Para uma Pessoa Que não Lhe conhece Quando ela Diz Vamos ali Pega você Do braço E fala Salta meu braço Te conheço Você me conhece Você está Andando na rua Outro dia Eu vi uma pegadinha Assim Pessoa andando Na rua Outro vem Pega na mão Da pessoa E a pessoa Diz Salta Para que Que eu Te conheço Sei lá Quem você É Então para Vivermos Com Deus Temos que Conhecê-lo E ele Tem que Conhecer O nosso Coração Porque ninguém Conhece melhor Do que ele Saber das Nossas Intenções Uma moça Vai casar Hoje em dia O negócio Está meio Diferente Né Mas eu sou De um tempo Que o homem Namorava uma mulher E passava Meses Meses Pensando Como é que ia Chegar no pai dela As mãos Ficavam geladas Não dormiam De noite Era um agondia Medonha Naquele tempo Era muito chá De capim santo De erva doce De hortelã De maracujá O rapaz Faltava morrer De tomar chá Pensando O que será Que o pai dela Vai dizer O que será Que o pai dela Vai dizer O que será E pensava Nas perguntas Do pai Você tem condição De dar Comer Minha filha Você não vai Judiar Minha filha Não né Olha Eu estou dando A mão Da minha filha Em casamento Mas não tem Um filho Para estar Sofrendo Na mão Dos homens Não viu Naquele tempo Era assim Então Ter compromisso Com Deus É assumir Deus Eu vejo Muitas irmãs Aqui orando Dizendo Pastor Eu estou pedindo A Deus Que meu marido Queira me assumir Queira casar Comigo A gente vive Junto já Um tempo Mas ele não Quer casar Você não Quer um compromisso Sério Você não Quer que ele Vá no cartório E assine lá Que eu sou Marido De fulana De tal Dos anzóis Você quer Toda mulher Quer Pois Deus Quer que você Assuma Que é filho dele Que é filha dele Deus quer Que você Assuma E antes De você Receber O seu casamento Como você quer A porta De emprego Aberta Como você quer O livramento Dos pecados Do seu marido Dos seus filhos A sua vida Consertadinha Tudo arrumadinho Tudo certinho Primeiro Começa Por você Colocando as coisas Nos seus devidos Lugar Com a sua vontade Com a sua humildade Clamando a Deus Para te ajudar Aí vai funcionar E Deus vai dizer Não Eu vou Essa filha Me ama muito Esse filho Me ama muito Me honra Então eu vou Abençoá-lo Vou conceder O que ele Porque para Deus É fácil Deus não precisa Fazer esforço Nenhum Para atender A sua oração Não Meu irmão Deus não precisa Fazer força Não precisa Se concentrar Não Ele só Pensa E a tua vitória Já é entregue Ele só Pensa E a tua benção Colocada na tua mão O poder dele É absoluto Sobre todas as coisas Agora Ele quer saber Se você Merece Se você Está fazendo A vontade De Deus Sabe por quê? Porque não adianta Nada eu vir aqui Pregar a vitória Para você Se eu não prego Os requisitos E as exigências De Deus Para esta vitória Não vou lhe ajudar Em nada Vou chegar aqui Não Deus vai te dar Deus vai fazer Deus vai não sei o que Deus não sei o que Eu vou dizer para você Um mundo de coisas Aqui que Deus vai fazer Na sua vida Aí não acontece nada Você diz Olha eu estou participando Da campanha com o pastor Não aconteceu nada Na minha vida Eu tenho que dizer Como é que você vai fazer Para que aconteça É Eu vou lhe ensinar Você Olha você vai Rapaz como é que eu faço Para chegar em tal lugar Aí eu vou lhe ensinar O caminho De que você vai aqui direto Depois lá na rua Assim 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 Você dobra direito Depois à esquerda Eu vou lhe ensinar O caminho assim Então não adianta nada Eu estar Lendo a palavra A palavra de Deus Que é muito forte Muito poderosa Inerrante Sabe Não existe nada igual Se eu não explicar As coisas Está escrito nela Preciso explicar Porque nós temos visto aqui Muitos testemunhos De bênçãos Alcançadas Inclusive de pessoas Que tinham a vida torta E Deus colocou no lugar Outro dia Uma irmã disse para mim Pastor Eu era amante De um homem casado Há nove anos Tinha nove anos Que eu fazia A mulher dele sofrer Quando o senhor Falou sobre isso Foi Deus falando Ao meu coração Deus falou Deus bradou No meu coração Que aquela vida Que eu estava levando Estava completamente errada Que eu precisava Corrigir a minha vida Eu chorei Sabe porque Às vezes Deixar o pecado Você chora mesmo Você está há nove anos Com uma pessoa Já pegou amor Naquela pessoa Aquela pessoa Lhe dá as coisas Faz as coisas para você Você se apegou a ela E tal Mas sabe o que foi Que aconteceu? Ela rompeu com ele Foi na casa Da mulher dele E disse Olha Nunca mais você vai chorar Por minha causa Eu terminei com seu marido E vou deixar vocês em paz E ele ficou doido Chorando Andando atrás dela Ela mudou Sem deixar endereço Se vocês viram O tanto que Deus Abençoou a vida Dessa mulher Meus irmãos Deus deu uma guinada Na vida dela O salão de beleza dela Que ela vinha Nove anos Pedindo a ele Para montar Deus montou Em menos de três meses Está lá com o salão dela Uma maravilha Arranjou um homem Livre Desimpedido Está feliz ao lado dele Ela sofreu muito Os dois primeiros meses Foi de sofrimento Mas depois Deus Abriu as tendas As comportas dos céus E derramou sobre a vida dela Porque Deus sabia Que todo aquele sofrimento Que ela estava passando Era para fazer A vontade do Senhor Aleluia E Deus a abençoou Poderosamente Você sabe o que aconteceu Lá em Israel? Nemias veio Consertou os muros De Jerusalém Não foi? Veio o sacerdote Josué E depois Veio Esdras Consertaram os muros E agora Esdras chegou Para consertar A vida das pessoas Foi choro lá Viu? Foi choro Porque os homens De Israel Tinham se casado Com as mulheres Assírias Por causa Do cativeiro Assírio Os homens Tinham se casado Com as mulheres Assírias E as mulheres Israelenses Tinham se casado Com os homens Assírios E tiveram filhos E quando Esdras Chegou E foi botar A lei de Deus Para funcionar Teve que pedir A separação Dele Estudim E os homens Mandaram suas mulheres Embora com seus filhos Chorando Foi lágrimas Mas eles Mas eles tiveram Que fazer isso Porque o compromisso De Deus Era que a nação De Israel Podiam se casar Só entre eles Ninguém de fora E eles fizeram E Deus abençoou De uma maneira tremenda Às vezes Eu vou sair do pecado Porque Deus Fala comigo E diz Desse jeito Não dá meu filho Eu quero te abençoar Mas não posso Porque você Não está dando espaço Para mim fazer O que eu quero E às vezes Eu vou ter que Chorando Deixar coisas Que eu gosto Eu gosto de fazer Mas Deus não gosta Que eu faça 1 Coríntios Capítulo 3 Versículo 16 Não sabeis vós Que sois templo E morado Do Espírito Santo E que o Espírito Santo Habita em vós No versículo 17 Se você destruir O templo de Deus Que é você Deus o destruirá Aleluia Irmãos Deus é bênção Mas ele também é maldição Para quem quer caminhar Com ele Com o pecado Deus é bênção Mas também é maldição Quem caminha com Deus Tem que caminhar com Deus Não caminhe dos dois lados Não que não dá certo Ainda ontem Eu falei Para o Clédio Magonzaga Que veio lá de Fortaleza Pregar na nossa igreja Que é aquele O autor da música É tempo de vencer E da música Deus marcou Encontro com você Eu fui com ele Na casa do pai A gente foi conversando Voltamos conversando E eu disse para ele Eu disse O pastor Henrique Jorge Me contou a história De um pregador Lá do Ceará Que era pastor Presidente De uma grande igreja Não vou dizer o nome Desse pastor Não para não envergonhar A família dele Mas o povo sabe De quem eu estou falando Quem conhece a história Sabe E o pastor Henrique Disse Olha ele é pregador Ele é dono de Pastor presidente Dono não Que ninguém é dono de igreja A igreja é de Jesus Ele era pastor Presidente De igreja tal Tem não sei quantas igrejas Ele é o pastor Presidente O fundador Mas ele é homossexual E sabe o que eu disse Para o pastor Está aí Henrique De testemunho Eu falei Deus vai tirar ele De cima do púlpito Deus vai tirar ele De cima do púlpito O púlpito De uma igreja É lugar santo Não é lugar Para quem leva Uma vida dessa Deus vai tirar Pouco tempo depois Ele foi assassinado Pelo amante dele O amante dele Matou ele O pessoal de Fortaleza Do Ceará Conhece demais Essa história Quem peca Contra Deus Prova do seu próprio Veneno Os anjos Os anjos de Deus Estavam no jardim Do Éden Protegendo Adão E Eva Deus permitiu A tentação Deus permitiu O diabo Não passou pelos anjos Escondendo não Pelos arcanjos Escondendo não Pelos anjos De guerra De Deus não Deus permitiu E Eva cedeu E os anjos Que os guardavam Estamos ao vivo Adriana E os anjos Que os guardavam Foi os mesmos Que expulsaram eles Do paraíso A mandado de Deus Isaías capítulo 59 Versículo 1 Primeiro A mão do Senhor Não está encolhida Primeiro diz Os ouvidos do Senhor Não estão agravados Deixa eu ler Deixa eu ler para vocês Direto da Bíblia Isaías 59 Isaías 59 Deixa eu ler para vocês Bem direitinho Porque A Bíblia tem várias traduções Mas eu vou ler aqui Na revista e corrigida De João Ferreira de Almeida Presta atenção Que é palavra Isaías 59 Versículo 1 Eis que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem o seu ouvido agravado Para que não possa ouvir Mas As vossas iniquidades Quer dizer Os pecados Fazem divisão Entre vós E o vosso Deus E os vossos pecados Encobrem o rosto de Deus De vós Para que não Vos ouça Se eu tenho pecado E tenho arrependimento Deus vai me ouvir Vai me perdoar E vai me abençoar Mas se eu tenho pecado E não tenho arrependimento Nada feito A Bíblia está dizendo Deus não escuta Essa é a palavra de hoje Essa é uma palavra de correção Uma palavra De benção Para sua vida Quando nós pregamos A verdadeira palavra de Deus Nós abençoamos Os irmãos Já pegou o seu azeite Para a gente fazer a oração E consagração Agradeço aí, pastor Quero abraçar o irmão Alain Matos Boa noite, meus amados pastores Estamos aqui Pela Top Burg Adonai Firme e forte Nas promessas do Senhor Jesus Amamos vocês da pão da vida Grande abraço Irmão Alain Irmã Josane Toda a família Em Itapipoca No estado do Ceará A irmã Leidei Felício Rapaz, pastores Aqui está minha oferta Para a casa do pai Eu que Deus abençoe Quero que Deus abençoe Todos vocês Em nome de Jesus A você também Leidei Deus te abençoe Irmã Valéria Vanessa A Bíblia diz É o canal dela, né? Pastor Chico Rapaz Me sinto como Como esse louvor Hoje de José Vida sentimental vazia Chego a achar Que não serei feliz Vida financeira Nada São Paulo Capital É Valéria Consagra a Deus A tua vida E espera no Senhor O que ele fará Deus é fiel Deus só quer A nossa fidelidade Para que ele possa Realmente Continuar sendo fiel Porque quando ele Quando ele não acha espaço Ele sai Porque ele não pode Deixar de ser fiel Ele não pode negar a ele mesmo Então ele se afasta Patrícia Silva Deus lhe abençoe A pequenina de Jesus Daniela Almeida A Pai do Senhor Jesus Meus pastores Me oferta para a casa do Pai Muito obrigado Deus abençoe Querida Daniela Vamos orar Amados Hoje passou um pouquinho Do que nós tínhamos Prometido Mas essa palavra Era preciso Era preciso É necessário Santo Pai Eterno Deus Aqui está Paisinho querido Deus amado Este azeite Santo Deus Consagrado a Ti Poderoso Porque é consagrado a Ti Porque Te pertence Pai Senhor Jesus Estende a Tua mão Sobre o azeite Que está em minhas mãos E nas mãos Dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Meu Deus Derrama sobre todo Este azeite O Teu poder Para curar O Teu poder Paisinho Para jogar por terra Todo o levante Contra as famílias Contra a vida Dos Teus filhos e filhas Pai O Deus Guarda-nos E nos protege Pai Livra-nos De todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade Que este azeite Seja usado Para a glória Do Teu Santo Nome Que Ele possa Blindar as casas Guardar as famílias Repreender todo o mal Contra a família Deus Que Ele possa Abençoar os bens Da família Os produtos Que a família Vende para o Seu sustento Deus Paisinho Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Sustentam a Tua obra Deus Atende as petições Daqueles que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Dos que amam Senhor E pede oportunidade Para também ajudar A Tua obra Abençoa a todos No nome de Jesus E abençoa Agora Deus A oração de cura Que eu e minha esposa Vamos fazer Pai Porque Deus Nós estamos aqui Tomando posse Da Tua palavra Deus A Tua palavra Poderosa Meu Deus Que vai dizer Que nós vamos Impor as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Em Teu nome Expulsar os demônios E nós estamos aqui Com as nossas mãos Ungidas pelo azeite Que o Senhor Jesus Já ungiu E dizendo Em nome de Jesus No poder do sangue Do Cordeiro de Deus Que seja curado agora Esta enfermidade Que você está sentindo As dores Que você está sentindo Que o seu sofrimento Cesse Que toda dor muscular Óssea Toda dor na alma Toda dor na alma No coração No fígado No pâncreas Nos rins Toda dor no estômago Toda dor na coluna vertebral Hérnias de disco Biscopatia lombar Queimação nos pés Onde você estiver Sentindo um incômodo Em teu corpo Seja curado agora Para a glória Do nome de Jesus Cristo Receba a sua cura É Deus que está te curando É Jesus Cristo Com seu imenso poder Que está impondo as mãos Sobre você agora E te curando Para a glória Do nome dele Pai Abençoa a vida financeira Dos teus filhos Deus Realiza o milagre Da multiplicação Deus Enche os celeiros Dos teus filhos Pai Faz com que eles Prosperem Deus Faz com que eles Prosperem Com que sintam A tua maravilhosa Presença meu Pai Para a glória Do teu santo E maravilhoso nome É isso que pedimos E agradecemos No nome do Senhor Jesus Amém Amém amados e queridos Deus abençoe Coraçãozinho amor Ó coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por você Nosso gritinho de guerra Nós somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Nós vamos Continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Deus abençoe Até as seis da manhã Com a oração da manhã Todos os moderadores Que falam conosco É agradecer a missionária Adriana Santos A chaveirinha de Jesus Todas as irmãs e irmãs Que participaram A Patrícia Silva Que também é moderadora Deus abençoe vocês Poderosamente Muito obrigado Em nome de Jesus Fica na paz Até seis da manhã Deus abençoe Estão no céu A interceder por mim És o alfa O ômega Princípio e fim Cordeiro santo Imaculado 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 Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim É isso o alfa O ômega Princípio e fim Como ser humano Jesus sente o sede Mas como Deus Ele é a guarda-vida Como ser humano Jesus sente o fome Mas como Deus Ele é o pão da vida Como o homem Jesus era o Cordeiro Mas como Deus Ele é o leão Eu jamais Vi tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro santo Cordeiro santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim És o alfa O ômega O ômega O ômega O princípio e o fim Cordeiro santo Cordeiro santo Imaculado Imaculado, sem mancha e sem pecado, estás no céu, a interceder por mim, és o alfa, o ômega, princípio e fim. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo, nas ondas do rádio, descobrir como é bom ser sempre um amigo. Rádio Pão da Vida, Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida, o som da vida, a primeira em seu coração. Vem, vem sempre comigo, numa só sintonia, nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida, o som da vida, a primeira em seu coração. Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, glórias a Deus. Pastora Jocenete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui, né, vindo do culto assim, abençoado, né, pastor? Que culto, hein? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu Deus, foi tremendo. Foi tremendo. Foi. E nós vamos orar agora. Vamos orar e nessa oração nós vamos dizer para Deus, Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Estamos aqui. É, Pai Senhor. Os teus filhos, tuas filhas, na tua presença, Deus. Pedindo, Paizinho, a direção do Espírito Santo para a nossa campanha, Pai. Deus, nos tomem teus braços. Deus, derrama, Pai, do teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Enche-nos da tua gloriosa presença, Senhor. Pai, abençoa todos que estão nesta campanha, Pai. Teus filhos e filhas que têm sido fiéis, que têm ficado, Deus, aqui, Pai. Pagando o preço para merecer de ti, Deus. O decreto da vitória na vida deles e delas. Abençoa, Paizinho querido, cada um dos teus filhos e filhas. Que são pão da vida à distância, meu Deus. Porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso é teu santo nome, meu Pai. Abençoa, Deus, os teus filhos e filhas que são dizimistas, ofertantes da tua obra. Os que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Os que oram, Deus, que amam esta obra e que pedem oportunidade para ajudar também. Estende a tua mão poderosa sobre a vida deles. E os enche, meu Pai, da tua santa e maravilhosa presença. Amém. Amém, amados queridos. Nossa campanha está hoje no nono dia. Falhamos alguns dias. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. O importante é que estamos aqui. Vamos continuar a campanha até terminar, 21 dias. Vamos concluir. E nós vamos trazendo sempre uma palavra de Deus para ensinar o povo de Deus a fazer a vontade de Deus. Esse é o segredo da vitória. Ensinar o povo de Deus a fazer a vontade de Deus. Porque Deus é santo. Ele não se agrada de quem é desobediente. Ele não dará vitória a quem assim está. Quero aqui mandar um abraço carinhoso à querida irmã Marilene, que está em Doral, na Flórida, com sua mãe e irmã aparecida. Irmã aparecida. Um abraço carinhoso para a senhora, minha amada. Estou orando pela sua saúde e pela sua vida. A Thelma Cavalcante. É. Muitos irmãos. O Zé Limeis. Paula Regina. A irmã Madalena dos Santos. Pedindo oração pela vida do esposo José Silva. Libertação e transformação. Amém. Afinal estaremos orando. Esse é um caso que parece impossível. Mas tudo aquilo que é impossível é para Deus. Né meus irmãos. Nós colocamos aqui na taja vermelha. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Tanto na live como embaixo do vídeo. Você pode deixar que o pessoal do Calcenter vai anotar, colocar no nosso caderno, o nome, as situações. Né? E outro dia uma irmã ligou para a gente e falou assim. Lá de Recife, ela. Falou assim. Pastor. Eu coloquei meu nome lá, mas eu quero pedir perdão ao senhor. Porque pensei que não seria apresentado nas orações. Mas Deus fez um milagre tão grande. Falei. Minha amada. Nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Quando nós direcionamos as nossas orações. Pedindo a Deus por libertação da vida. Daqueles que tem pedidos nos comentários. Né? Se eu disser a você que nós falamos o nome de todo mundo na oração. Você não vai acreditar. Porque não é verdade. Eu não vou fazer isso. Mas quando nós dizemos Deus. Todos que colocam seus pedidos de oração nos comentários. Todos que estão nos nossos caderninhos de oração. Nós estamos preparando os cadernos que vão ser levados a isso. Para na terra santa orarmos pela vida de vocês. Isso é... Quando eu fui em 2018 em Israel. Mas a pastora Jocenete. Irmãos. Foi uma bênção tão grande. Foi tanto testemunho. De bênção de Deus. Por que pastor? Porque as pessoas que mandaram seus nomes para ser colocados nos caderninhos. Tinham fé. E nós. E a caravana toda orou. Pelas pessoas que estavam nos caderninhos. E nós vamos repetir isso novamente. E o Dete Carvalho. Que com carinho aí pastor. Vocês são minhas companhias. Diário. Amém. Deus abençoe você. Primeiramente Jesus. E vocês são nossas companhias também. Porque vocês estão sempre conosco aqui nas lives. E isso enche o nosso coração de alegria. E aí por exemplo. A irmã Carla Santos. Ela pediu. Coloca o meu nome. Pronto. O pessoal já coloca lá. Irmã Carla Santos. Se você tiver pessoas dependentes de drogas. Pessoas que tem vícios. Pessoas que tem enfermidade. Deus vai fazer o milagre. Porque você tem fé. E nós que oramos temos também. Acreditamos nos. Na ação de Deus. Na vida de cada um. Que nós oramos por eles. E você sabe que Deus. Ele é movido pela fé. Sem fé. É impossível agradá-lo. Então quando nós agradamos a Deus. Há um mover nos céus. Da parte do Senhor. Para que milagres aconteçam em sua vida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre coragem. Coragem irmãos. A coragem. Ela é algo. Tremendo. Porque sem coragem. Como é que nós vamos vencer sem coragem? Como é que você marcha para a guerra sem coragem? Como é que você vai enfrentar uma situação. Já se dando para o derrotado. Já achando que. Não vai ganhar a guerra. Mas nós temos um auxílio. Tremendo. Que é o nosso Deus. Que ele chega a dizer que. Que segura pela mão direita. E olha o que é que ele diz a gente. Lê aqui pastora. Isaías 41.13. Presta atenção. Pois eu sou o Senhor. O seu Deus. Que eu o seguro pela mão direita. E diz a você. Não tema. Eu o ajudarei. Já pensou? Deus dizer. Vem cá. Tenha medo não. Eu te ajudo. Olha só. Estou segurando. Meu Deus. Deus dizendo a você. Não tenha medo não. Eu te ajudo. É tremendo. É tremendo. Então a Bíblia sagrada nos leva a rejeitar o medo porque é o oposto da coragem. Quem tem coragem tem especialmente o sentimento de que sairá vencedor da situação. Veja o que está em 1 João 4.18. No amor não há medo. Ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha a profundidade desse versículo. No amor não há medo. Amor por Deus. O amor de Deus por nós. O perfeito amor que é o amor de Deus. Ele não supõe castigo. Verdade. Nós somos obedientes e vamos ser socorridos por ele. Por pior que seja a situação. Por mais difícil que seja a situação. Nosso Deus nos socorrerá. Porque Deus ele tem zelo pelos seus filhos. Como um pai tem, a mãe tem. Eu sempre gosto de dizer que eu comparo Deus com aquela mãe bem zelosa. Sabe aquela mãe que pega os filhos no final da tarde. E dá um banhozinho. Deixa tudo bem limpinho. Deixa limpinho e coloca lá na calçada. Quem é que está aí que já passou por isso? Cadê o pessoal que está na live para dizer? Eu. Eu vivi isso. A minha mãe me dava o banho. Botava aquele... Naquele tempo era muito leite rosa. Era muito rosa. Mas é do nosso tempo, né? Eu não. Nunca gostei. Você só tem cinco anos mais nova do que eu, amor. Nunca gostei. O pastor é mais jovem do que eu só cinco anos. A minha mãe fazia isso. Ela dava banho na gente. A gente todo surro brincando. Ela pegava, dava banho na gente. Olha aí. O Francisco Marcial está dizendo que ele passou por isso. A Cris, mãe de dois também, né? A Gildete Santos. Olha aí. A Naninha Nascimento. Olha quantos irmãos... Olha aí, amor. Estou vendo aqui. A mãe da gente pegava a gente todo sujinho. Aí dava um banho. Limpava, enxugava com aquele carinho. Aí trazia uma roupinha limpa. Vestia na gente. Botava aquele talquinho, aquele leite rosa. Botava o tamburetinho na calçada. Dizia, senta aí que eu vou preparar a merenda. É, pronto. O chaveirinho já botou aqui. Eu também estou desse tempo, viu, chaveirinho? Alfazema. Alfazema. Pronto, tá bem. É isso aí, viu. Colônia de Alfazema. Muito bem, chaveirinho. Aí botava o filho... Fazia questão de colocar na calçada. Por que na calçada? Porque todo mundo que passasse olhava para aquela criança bem arrumadinha, bem bonitinha, bem cheirosinha e ia dizer o quê? Esse menino tem mãe, viu? A mãe trata bem o filho, viu? Olha aí que coisa linda. Os bichinhos tudo arrumadinhos. Minha mamãe botava aí, o Aparecida, Carminha, minha irmã, a gente ficava tudo ali. Irmã Silva está dizendo, eu tenho 54 e lembro. É, sua idade. Minha idade. É, Bastora, também tem 54, vai fazer agora. Vai fazer agora, em dezembro. Então, o que é que acontece? Eu comparo o tratamento de Deus com cada um de nós, assim. Deus pega a gente lá no mundo do pecado, todo sujo, todo manchado. A pessoa, quando está no mundo do pecado, ela não tem nome, né? Se é um alcoólatra, o bebo. Lá vem o bebo. Ninguém nunca diz, lá vem fulano e vem embriagado. Não, lá vem o bebo. Se é um drogado, lá vem o noiado. Se é uma mulher de vida fácil, lá vem a... É assim ou não é? A primeira coisa que o inimigo tira é o nome. A Valdina está dizendo... Valdina Belamino, eu tenho 47 e me lembro. Pois é, Valdina. Então, você pega... Você perde primeiro a identidade, o nome. Você vai ser chamado por aquilo que você comete. Se é alguém que não assuma os compromissos, não paga os compromissos... Lá vem o enrolão. Lá vem o veaco. Lá vem não sei o quê. O inimigo, a especialidade dele é tirar de nós a imagem e a semelhança de Deus. Mas quando vem uma pessoa bem vestida com a bibliazinha na mão ou de baixo... Lá vem o crente. Aquela mulher lá é crente. Já está dizendo, aquela mulher é uma filha de Deus. Aquele homem é um filho de Deus. É. A Paula Regina diz, se é uma mulher, diz, lá vem aquela quenga. É verdade. Tem essa expressão. Aqui do Nordeste, usa muito esse nome de quenga. Não sei nem porquê. Eu queria saber a origem. Então, meus amados. Hoje nós estamos falando de que nós temos que ter coragem... Porque os filhos de Deus, eles também são conhecidos pela coragem. A irmã Iranilda Fidelis diz, perfume, sabonete, colônia de alfazema. Muito bom. É verdade. Então, Deus, ele nos trata assim. Então, quando ele diz, não tenha medo não que eu pego você pela mão direita... Ele está dizendo isso. Olha aqui. Em Hebreus 13, versículos 5 e 6. Preste atenção. Conserve-se livres no amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me põe fazer. O que me podem fazer os homens. O que me podem fazer os homens. É interessante que aqui Deus está dizendo, concebe-se livre do amor ao dinheiro. Sabe por quê? Porque o amor ao dinheiro corrompe todos os bons costumes. Não é verdade? Por que o ladrão rouba? Porque ama o dinheiro. Não é verdade? E todos os outros crimes. É amor ao dinheiro. Quando você ama mais a Deus, a palavra de Deus diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, Deus, ele tem uma direção para nossas vidas, uma direção de edificação espiritual. E Deus, você já viu aquele negócio que, às vezes, você está numa situação, especialmente quando a gente é criança. Aí a mãe da gente não gosta que a gente apanhe dos outros, não gosta que a gente tenha medo, né? Às vezes a criança tem medo de alguma coisa e a mãe diz, deixa de ser besta, menino. Não tenha medo não, eu estou aqui. Quem foi que já passou por isso? Minha mãe era desse jeito. Não tenha medo não, meu filho, eu estou aqui. Não tenha medo não que sua mãe está aqui com você. Deus, de ir do mesmo jeito. Não tenha medo não, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Olha, 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu o espírito de covardia. É verdade. Nos deu o espírito de poder. Ou quem é filho pode contar com o poder do pai. Era isso que Deus estava dizendo. Se você é meu filho, você vai contar com o meu poder à sua disposição. Muitas vezes ficamos, sabe, numa situação difícil, como está aqui em 2 Coríntios 4, versículos de 7 a 11. Leia, amor. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus. Aleluia. E não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Aleluia. O crente morre todo dia. É verdade. Todos os dias somos entregues à morte. A morte de quebra? A morte do pecado. O pecado mata. Escraviza. Mas por amor a Cristo, nós resistimos ao pecado e somos mais que vencedores. Aleluia. A rejeição do crente ao pecado é terrível. Nós temos que ser, sabe, vigilantes, corajosos para enfrentar isso. E a Bíblia vai nos dizer que nós temos que ser fortes, corajosos e firmes. É verdade. Olha 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Está vendo aí? Aleluia. Deus é pai e ele não quer filho dele apanhando, sofrendo, não. A palavra de Deus diz, você não diz assim, larga de ser frouxe, menino. Qual foi o pai ou a mãe que nunca disse isso com o filho ou com a filha? A mãe disse para a filha, mulher, você é muito mole, você é muito medrosa, pelo amor de Deus, acaba com isso. Tenha coragem, eu estou aqui. Quantas vezes a nossa mãe diz isso para a gente? E o pai, então, pai é que não gosta mesmo de filho medroso, né? Mas olha aqui o que é que diz a palavra de Deus. Deus não gosta também, não. Olha o que é que diz aqui em Filipenses 1, 28. Deus está dizendo, não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a você. Quem é que se opõe ao crente? O mundo. O mundo do pecado se opõe ao crente. É muito comum você ver as pessoas dizer, oh, você é crente, você está perdendo a sua vida. Olha, você é crente, a vida está passando e você não está vendo. Você está perdendo a sua vida? Está deixando de se divertir? Ah, mas se ele soubesse que só vive quem tem Deus. Quem não tem Deus já está morto. Nós precisamos realmente... Um abraço a minha amada filhinha Juliana Brandão. Deus abençoe, Patrícia Souza. Olha aí, a nossa moderadora se dentro da Anaí. Francisco Marcel disse, eu ouvi muitas vezes, deixa de ser mole. Ah, é verdade. Por isso que Deus bate em cima dizendo, tenha coragem. Não tenha medo, eu sou contigo, não desista. É verdade. Olha aqui o que está escrito em Isaías 54, 4. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viúvez. Eita Deus. Aleluia. Está vendo como Deus, ele se preocupa e ele quer nos preparar, né? Você está achando que, por exemplo, quando a gente vê um pai ou uma mãe sabendo que um filho ou uma filha sua está numa situação de dependência de tudo, como existem pessoas que trabalham demais porque precisam ganhar um pouquinho mais. Não mãe, eu tenho que fazer hora extra, esse mês eu estou muito endividado. Eu preciso fazer hora extra. A mãe fica morrendo de dó, né? As mães, elas chegam até a dizer, ô minha filha, eu queria tanto ter dinheiro para lidar, para você não ter que trabalhar tanto, né? Não queria que você fosse escrava disso assim. É comum você chegar na casa de uma mãe e dizer assim, como é que está a fulana? E ela dizer, está trabalhando tanto, tadinha. Não para, não tem hora para nada, não tem hora de descanso, não tem hora de almoço, não tem hora de janto, faz hora extra todo dia, trabalha demais. Olha o que é que Deus diz aqui. Romanos 8,15 Pois vocês não receberão o Espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberão o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Papai. Você não vai receber o Espírito para te escravizar. Qual é o Espírito que não escraviza? O Espírito Santo. Qual é o Espírito que escraviza? É o Espírito do alcoolismo, o Espírito da maconha, o Espírito do crack, o Espírito da cocaína, o Espírito do adultério, né? O Espírito do vandalismo, o Espírito da desobediência, todos esses escravizam. Mas o Espírito Santo não. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize. Aqui está, receberam, falando do passado que você recebeu, o Espírito Santo. Vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente terem medo. Vocês receberam, foi o Espírito Santo que os torna filhos por adoção. Filhos de quem? De Deus. Por meio do qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão idiomática do aramaico que quer dizer Papaizinho. Vocês receberam o Espírito Santo para tratar. Aleluia. Tratar com intimidade ao Deus que tudo pode, né? Deus, Ele disse para nós, não termos medo, temos que ser corajosos. Isaías 41, 10, amor. Pois, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou eu seu Deus. E eu o fortaleçarei, o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Está vendo aí? Aleluia. É essas palavras que Deus nos deu, que nos dá coragem para enfrentarmos as lutas e não desistirmos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus não quer filho dele chorando pelos cantos, vivendo só murmurando, não. Deus quer seus filhos, crendo na vitória que Ele vai dar, porque Ele dá mesmo. Não adianta, não adianta querer derrotar um filho de Deus, não, que é besteira. Deus se levanta. Deus se levanta do seu trono e decreta a vitória. Nosso Deus é Deus poderoso. E nós vamos agora fazer a oração, entregando a Deus esta campanha e dizendo para Deus que nós estamos esperando o impossível em nossas vidas, porque Ele é Deus. Vamos orar dizendo para Deus, Santo Pai, Eterno Deus. Pai, nós sabemos do tamanho do Teu amor. Nós sabemos, Deus, que o Teu amor por nós é grande. A Tua palavra diz porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, Deus, dimensiona o tamanho do Teu amor por cada um de nós. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor compreende as nossas fraquezas. Que o Senhor entende, Deus, que nós precisamos, Paisinho querido, Deus amado, da Tua presença em nossas vidas, Pai, nós precisamos, Pai, porque o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus que compreende, Senhor, que sem Ti nada somos nem nada podemos fazer. Por isso, Papaizinho querido, Deus amado, estamos aqui clamando, pedindo, Senhor, por todas as vidas que estão conosco nesta campanha, a Tua mão poderosa, Deus. na Tua mão poderosa colocamos as nossas vidas, nas Tuas mãos santas. Senhor, nós não estamos pedindo para segurarmos em Tua mão, porque nós somos fracos, podemos soltar. Nós estamos pedindo que o Senhor segure em nossas mãos, que o Senhor estenda, Deus, a Tua mão poderosa sobre nossas vidas, nos dando, acima de tudo, Paisinho querido, Deus amado, a direção do Teu Santo Espírito. Olha para nós, meu Pai. Olha para nós, meu Pai, com misericórdia. Olha para nós, meu Pai, e veja, Deus, a necessidade que nós temos de termos a Tua direção, o Teu amor por cada um de nós. Eu sei, Paisinho querido, Deus amado, que existem vidas que estão precisando urgentemente de um milagre. É um milagre urgente, Deus. Filhos e filhas que estão cansados, dizendo, Deus, eu não suporto mais. Estende a Tua mão. Decreta essa vitória. Coloca nas mãos dos Teus filhos. A bênção, Deus, a vitória dos céus. Porque, Paisinho, Tu és Deus santo, Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus grande. Por isso que nós estamos aqui pedindo, porque sabemos que recebemos. A Tua palavra nos diz que se pedirmos, receberemos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Atende as petições de todos que estão conosco nesta campanha. Que assim seja para todos sempre. Amém. Amém, Pai querido, Deus amado. Por hoje é só. Queremos deixar o abraço. Queremos deixar o coraçãozinho. Vamos lá, amor, coraçãozinho. Olha aí, o coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Tá bom? Aleluia. Somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus. Nós somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus. Vamos continuar. Vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Obrigado, queridos. Cida de Macaé, Chaveirinho e todas as moderadoras aí que estavam conosco. A você que esteve com a gente até agora, muito obrigado. Deus abençoe. Chaveirinho aos corações. Compartilhe e inscreva-se no canal. Beijo no coração. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Nosso próximo encontro é às seis da manhã, na oração da manhã. Amém. Beijo no coração de todos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu vivi infeliz e amadurado, mas pra todo mundo eu dizia estar bem. Chorava escondido, sofria calado, nunca podia contar com ninguém. Quando deitava no travesseiro, sentia as lágrimas rolar. Pensava comigo, eu vou me abrir. Então pegava o meu celular. Mas logo então não mudava de ideia pra ninguém sentir. Vem lá de mim, tentava manter a aparência. Enganando a todos que iam até mim. Somente eu sei o que passei. Jamais vou me esquecer. Isso só mudou quando decidi. Pra Cristo corri e disse assim. Oh Deus, por favor, não aguento mais. Preciso de paz para o meu viver. Jesus então me transformou. E agora feliz posso dizer. Olha o que Deus faz na vida de alguém. Transforme da paz que só ele tem. Ele pega o homem que está perdido. Dá novo sentido. Isso é que é Deus. Olha o que Deus faz na vida de alguém. Transforme da paz que só ele tem. Ele pega o homem que está perdido. Dá novo sentido. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Olha pro céu que está tão lindo. Não chora. Lá em cima tem um Deus. Que te olha. Que te ama e não vai te deixar sofrer. As vezes você pensa e diz assim. Deus não me ouve mais. Tô sofrendo, estou perdido. Senhor, me escuta nessa hora. Meu coração aquebrantado chora. Sou tão fraca, não me deixe, meu Senhor. Senhor, me escuta nesta hora. Meu coração aquebrantado chora. Sei que não sou merecedor do teu amor. Senhor, me escuta nesta hora. Senhor, me escuta nesta hora. Senhor, quantas vezes me chamaste e eu não quis te ouvir. Te deixando pra ficar neste mundo de escravidão. Me perdoa, meu Senhor. Me perdoa, meu Senhor. Dia, tua voz foou tão forte. Me dizendo, filha, venha logo, vem depressa. Teu lugar não é aí. Me perdoa, meu Senhor. Me perdoa, meu Senhor. Meu coração aquebrantado chora. Sou tão fraca, não me deixe, meu Senhor. Senhor, me escuta nesta hora. Meu coração aquebrantado chora. Sei que não sou merecedor. Sei que não sou merecedor do teu amor. Senhor, me perdoa, meu Senhor. Senhor, me escuta nesta hora. Meu coração aquebrantado chora. Sei que não sou merecedor do teu amor. Sei que não sou merecedor do teu amor. Meu coração aquebrantado chora. Estava sem esperança. Sem forças para caminhar. Nada dava certo. Só irmãos para me criticar. Deixe de ser sonhador. Isso tu nunca alcançará. Isso tudo é impossível. No anonimato ficará. Mas Deus fez de Juvé, que era um sonhador. De escravo, prisioneiro, um governador. Em todo o Egito viu o poder de Deus. O sonho de Juvé, que era um sonho de Deus. Faça como José. Faça como José. Não desista de lutar mesmo. Enquanto desculpa, não pare de adorar. Os teus sonhos o meu Deus vai realizar. Acredite, tenha fé. Acredite, tenha fé. Deus vai te honrar. Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu. Você é joia rara. Nos olhos de Deus. É semente sonhador. O verdadeiro servo de Deus. Quando Deus me exaltar, não importa o que acontecerá. Perdi tudo que eu tinha. Perdi tudo que eu tinha. Os meus amigos me abandonaram. Um dia um vago Deus usou. Quem ia me prosperar? Os meus dias de miséria. Nunca mais eu ia passar. E hoje com muito orgulho. Eu posso te provar. Tudo que um dia perdi. Em todo o Deus me deu. Faça como José. Não desista de lutar mesmo. Com grandes loucas. Não pare de adorar. Os teus sonhos o meu Deus vai realizar. Acredite, tenha fé. Deus vai te honrar. Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu. Você é joia rara. Nos olhos de Deus. É semente sonhador. O verdadeiro servo de Deus. Faça como José. O verdadeiro servo de Deus. Um verdadeiro servo de Deus. Um verdadeiro servo de Deus. Estar com você. Ter a sua sintonia. Toda hora. Todo dia. Em cada amanhecer. Vem. Vem sempre comigo. Nas ondas do rádio. Descobri como é bom. De sempre um amigo. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia. Tocando emoções. Trazendo de volta alegria. Em nossos corações. A qualquer hora do dia. Seja qual for a sua. Nossa rádio será. Sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem. Vem sempre comigo. Numa só sintonia. Nossa rádio será. Sua melhor companhia. Nossa rádio será. Sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Muito bem amados. Queridos de Deus. A paz do Senhor Jesus. Seja sobre a sua vida. A sua família. A sua casa. Deus abençoe. Pastora Joçanete. A paz do Senhor. A paz do Senhor pastor. A paz do Senhor. Povo de Deus. Família Pão da Vida. Que Deus abençoe grandemente. A você que já está aí. A que vocês vão chegar. E os que vão assistir posteriormente. Que grandes bênçãos. Deus derrame. Sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Nós estamos vindo de um culto. Muito abençoado. Palavra poderosa. Na igreja Pão da Vida. Lá do bairro Santo Antônio. Onde são pastores. O pastor Elcio. Pastora Marta. Pastor Josafai. Pastora Quitéria. A igreja. E o culto foi uma benção. A igreja cheia de gente. Muito animado. O povo. Igreja avivada. Não é amor? É sim. Muito avivada. Igreja Pão da Vida. E nós louvamos a Deus. Porque depois do culto. Uma mãe e a sua filha. Veio e disse. Nós queremos aceitar Jesus. É. Deus faz assim né. Fiquei com vergonha de ir lá na frente. Mas eu quero aceitar Jesus. E foram. Duas pessoas que o presbítero Edvaldo trouxe lá do Abolição 5 né. Abolição 4 né. É 4 né. Se eu não me engano 5. É Abolição 4 né. Nós estamos pensando em abrir uma igreja naquela região ali. Porque tem muitas pessoas daquela região que congregam na sede. Então fica muito distante. Então estamos orando para Deus dar a direção. Para nós abrirmos né. Nós começamos a construção da igreja do Planalto 13 de Maio. Vamos assim que terminar a igreja dos Jardins. Construir a igreja do bairro Sumaré. Terreno que nós temos lá já há muito tempo. E a pão da vida vai crescendo. Vai se expandindo. Vai fazendo aquilo que agrada a Deus. Graças aos nossos amados irmãos que amam esta obra. E nós louvamos o nome de Jesus. E agradecemos pela vida de cada um de vocês. Vamos orar. Aleluia. Vamos trazer uma oração de gratidão a Deus. Dizendo para Deus. Paisinho querido. Deus amado. Senhor nós agradecemos. Agradecemos Pai. Por esta campanha. Já estamos recebendo muitos testemunhos. Aleluia. Senhor de coisas que pareciam impossíveis. E que o Senhor está realizando. Porque o impossível é a tua especialidade Deus. Senhor Deus. Obrigado Paisinho. Pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dos teus filhos e filhas. Senhor Deus. Obrigado pela vida Deus de cada um dos irmãos e irmãs que estão conosco nesta campanha. Aprendendo da tua palavra. Senhor Pai. Aprendendo que fazer a tua vontade Deus. É receber do Senhor. As bênçãos e as vitórias que o Senhor tem para dar teu povo. Senhor Pai. Pai nós queremos pedir também. Que o Senhor abençoe todos que já estão aqui conosco. Aqueles que vão chegar e os que assistirão depois. Abençoa os dizimistas. Os ofertantes da pão da vida Deus. Os teus filhos e filhas que tem votos e propósitos com a casa do Pai. Todos os irmãos e irmãs que amam a tua obra. Oram por ela Deus. E pede oportunidade para também ter lucro. Ganhos. Para abençoar esta obra. Abre as portas meu Pai. E abençoa todos no nome santo de Jesus Cristo. E que o teu nome Deus seja glorificado nesta obra. Nós agradecemos pelas vidas que estão aceitando Jesus. Hoje nós podemos receber aqui. Vários pastores da pão da vida. Mostrando vidas que se entregaram a teus pés. Nas igrejas pão da vida. Louvamos o teu nome e agradecemos. Pela salvação que o Senhor está fazendo. É Pai Senhor. Em todas as igrejas pão da vida. Toca meu Pai. Pai muito obrigado Deus. Pelo que o Senhor faz Senhor. Em todo o Brasil e no mundo inteiro. No coração dos irmãos que são pão da vida a distância. Abençoa todos meu Deus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. 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 A irmã Luzia. A irmã Luzia do estado de Goiás. Ela mora em Rio Verde. Ela me ligou hoje muito alegre. E ela disse. Pastor eu não tenho celular porque não sei mexer com celular. Mas pastor eu esperava mais de dez anos. Uma decisão da justiça. Eu fiquei viúva e herdei aquilo que meu marido deixou. E hoje o Senhor estava no cu do lar falando sobre isso. E eu falei. Senhor a minha causa. Porque a casa onde eu morei. Eu não fui casada com meu esposo. Ele tinha um primeiro casamento. Mas a esposa dele faleceu. E ele viúvo. Veio viver comigo. E por causa da pensão da viúvez. Ele nunca quis casar. E nós vivemos muitos anos. Muitos problemas familiares. Muitas lutas. Dentre os filhos dele. Tinha uma filha que sempre gostou muito de mim. Porque viu como eu tratei o pai dela a vida toda. E aí. Quando foi hoje a tarde. Meu advogado liga dizendo que. O juiz. Tinha dado ganho de causa. Para aquilo que eu estava pleiteando. Que era o que eu tinha direito. E eu fiquei feliz. E liguei para essa filha dele. E fiquei mais feliz. Porque os filhos dele. Vieram tomar um café da tarde comigo. No final da tarde. E reconheceram. Que eu estava apenas recebendo o que era de direito. Olha que benção. É o impossível né. Os filhos do primeiro casamento. Que eram contra ela. Vieram dar os parabéns a ela. Porque ela ganhou a questão deles. Contra eles. Aleluia. Eles queriam tomar o que o pai tinha deixado para ela. Deus faz assim né. Tem uma irmã também. Que tinha um problema muito sério de saúde. Irmãs que não engravidavam. Engravidaram. Que era impossível. Tem uma irmã que fez. Durante mais de seis anos. Tratamento para engravidar. Não engravidou. Depois nós vamos selecionar esses testemunhos. Eu estou pedindo a ela que grave. E mande para mim. Eu queria que você mandasse os testemunhos gravados. Para o call center. Para a gente rodar e mostrar. Como Deus está fazendo maravilhas nesta campanha. Não existe campanha de oração sem resultado meus irmãos. Não existe. As orações que nós fazemos Deus responde. Você não entra em campanha nenhuma para sair do mesmo jeito. É verdade. Agradecer aqui a nossas moderadoras. A irmã Cida lá de Macaé. O amor do Wagner. Deus abençoe a irmã Cida. Dê um abraço no Wagner por mim. Diga ele. Estou com saudade de falar com ele. Vou ligar depois. A irmã Patrícia Silva. Missionária Clenilda Maia. Taísa Micheline. Irmãs moderadoras de Deus. Que nos ajudam a fazer a obra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A missionária Clenilda já está aí parabenizando. Quero parabenizar também. Nossa pastora. Quitéria. Quitéria está aniversariando. Aniversário que ela hoje. Todos que estão aniversariando. Que fizeram aniversário hoje. Que Deus abençoe grandemente. Deus realiza o desejo do coração. De cada um. Perguntaram para mim hoje. Eu. A gente. No culto do lar. Perguntaram. Pastor. Quantos pastores tem a pão da vida? Nós consagramos pastoras. Nós somos. Das assembleias de Deus. Nós somos uma que consagra pastores. Inclusive nós vamos realizar agora a nossa própria convenção. Nós somos filiados a seja ADB. Mas vamos ter a convenção da pão da vida. Vamos criar a convenção. Com estatuto. Com regimento interno. Com tudo registradinho. Porque. Cresce a obra. E nós precisamos disso. Nós temos hoje. Cerca de 20 pastores. Para a glória de Deus. E vai aumentando. Vai crescendo. A obra de Deus meu irmão. Ele cresce. Ela cresce. Quando você tem uma obra de Deus. Pregando a palavra. Cresce. Porque Jesus disse. A minha palavra não voltará para mim vazia. Antes ela prosperará para aquilo que está proposto. Então a obra está. Aleluia. Crescendo muito. Graças a Deus. E graças. A você que recebe do Espírito Santo. A mensagem. Para abençoar esta obra. Está abençoando. Está vendo o crescimento dela. Louvado seja Deus. Vamos falar hoje sobre o impossível. Não estamos na campanha conquistando o impossível. Pois vamos falar sobre o impossível. Porque o impossível. Quando você diz. Irmã Silvia está dizendo. Eu também já estou recebendo meu impossível. Olha aí. Aleluia. Irmã Silvia. Não. Irmã Silvia. Irmã Silvia depois grave. Grave e mande. Se você quiser. Mandar um e-mail também. Pode mandar para este e-mail aqui. Deixa eu colocar aqui. Este e-mail. O e-mail. Onde a gente se comunica com os irmãos. Conselhos para. A clínica da alma. Né. Este e-mail aqui ó. Deixa eu botar no Face também. É o e-mail. Pastor Chico Chagas. Arroba gmail.com Está aí. Deixa eu colocar aqui no Face também. Conselhos e testemunhos. Às vezes a pessoa. Não quer gravar. Mas manda para o e-mail. Né. Eu vou mandar meu testemunho. Meu conselho para cá. E pronto. Manda para o e-mail. Existem pessoas que não sabem assim. Mexer com o celular. Né. Tem muitos. Não tem problema. Fale com alguém que. Pronto. Aí ó. Conselhos e testemunhos. Pastor Chico Chagas. Arroba gmail.com É o e-mail que eu consulto todo dia. Respondo muito. Pelo e-mail. Porque tem casos que a pessoa não quer que. Que mencione né. A missionária Adriana Santos também. Deus abençoe. Tem muita gente que não quer que fale do assunto. Que. Às vezes. A maioria diz. Não. Aqui na minha cidade. A audiência é muito grande né. É. Antes aqui. Eu quero agradecer. Amada irmã. Firmina Carmo né. Ela diz. A Pai do Senhor. Meus pastores. Aqui está nossa oferta. Digo. Minha e do meu esposo. Para a casa do pai. Gratidão por tudo. Amém. Amém. Firmina. Deus te abençoe. Abençoe seu esposo. Toda sua família. A irmã Jaqueline Kubinicki. Lá dos Estados Unidos. A Pai do Senhor. Pastores. Este é o restante do meu dízimo. Que estou devolvendo a Deus. Pastor. Gostaria muito de falar com o Senhor. Estou precisando muito de um conselho. Me ligue. Quando puder. Por favor. É muito importante. Tá certo Jaqueline. Ligarei com certeza. Deus te abençoe. E abençoe a todos. Bom. Vamos falar do impossível. Tem muitas coisas em nossas vidas que parecem impossível. E o impossível ele se torna possível quando Deus coloca a sua mão. Na Bíblia Sagrada está escrito muitas vezes que nada é impossível para Deus. Olha só aqui em Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sim. Todas as coisas. Olha o que Jesus disse. Para Deus todas as coisas são possíveis. O que é que ele estava dizendo? Não existe nada. Porque às vezes a gente quer limitar o poder de Deus. Sem querer queremos fazer isso. Limitar o poder de Deus. Como é que pastor? Mas como é que pode isso? Você acha que Deus não faz. Às vezes nem duvidando do poder dele. É não acreditando que ele vai lhe atender naquilo que você está pedindo. Minha irmã, Deus, meu irmão, Deus tem prazer. Você não é pai, não é mãe? Você não tem prazer em presentear o seu filho? Você que é filho não tem prazer em presentear seu pai e sua mãe? Imagine Deus que é o pai dos pais. Aleluia. Há no coração de Deus uma alegria muito grande em fazer aquilo que vai agradar a seus filhos. Né amor? É verdade. Então acredite nisso porque Deus tem coisas grandes pra fazer na sua vida e ele vai fazer. Quando Jesus disse para Deus todas as coisas são possíveis. Olha aqui. Ele estava dizendo é tudo o que você pedir. Veja o que diz Lucas 18, 27. Jesus respondeu. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que o homem não pode fazer era isso que Jesus estava dizendo. Deus pode. Marcos 9, 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Você entra com a sua fé e Deus entra com o milagre. Por que a fé? Porque a fé é o combustível do milagre, da vitória. Hebreus 11, versículos de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Eita glória. Aleluia. É forte. É por isso que a gente diz que o crente, ele não crê por vista. Não, eu não preciso ver. Não preciso ver. Tomé disse, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu botar meu dedo nas chagas dele. Jesus apareceu e falou, bota aí Tomé. Senhor me perdoe, Senhor me perdoe por eu ter duvidado. Jesus disse, Tomé, você creu porque viu, mas felizes são os que não vão ver e vão crer. Aleluia. Felizes são os que não vão ver, mas vão crer. Olha aqui Mateus 17, 20. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Nada será impossível para os que creram. Aleluia. Então a nossa fé, ela vai gerar no coração de Deus a alegria, a satisfação de nos abençoar. Aleluia. Deus, ele vai sentir prazer em abençoar o seu povo. Ah, Deus, como é maravilhoso o teu nome santo. Deus é fiel. Eu tenho que... Eu creio Deus. A primeira coisa que eu tenho que dizer para Deus é, eu creio porque eu não posso, mas tu podes. Verdade. Deus, eu não tenho condições, mas o Senhor tem. Aleluia. É exatamente aí. Eu não faço, mas tu faço. É. A irmã Cristiana e irmão Manuel colocaram Boa noite, a graça e a paz do Senhor, pastores amados de Jesus. Pastor, essa é uma parte do nosso dismo. Nós somos muito gratos a Deus por tudo que Deus vem fazendo em nossas vidas. Só o fato de devolver o nosso dismo já é uma benção. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmã Cristiana e irmão Manuel, Deus os abençoe e os recompense. Deus ama a quem dá com alegria. É a palavra que diz. Quando você diz, eu estou devolvendo com amor o coração, com alegria, pronto. A satisfação é grande no coração de Deus. Espera a multiplicação. É, espera a multiplicação. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus Cristo na caminhada dele aqui na terra, ele saiu curando quem não tinha cura. Pessoas cegas de nascença, coxos de nascença. Saiu fazendo coisas que aos olhos das pessoas era impossível. Então, o impossível na sua vida, que aos olhos de todos é impossível. Sabe o que é que acontece? Acontece, talvez você está me acompanhando agora aqui. Talvez você seja uma das pessoas que crê no milagre, mas a sua família não crê. Os seus irmãos em Cristo não crê. Aquela pessoa que você tem mais amizade, não crê. Sabe o que aconteceu? Lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A irmã Antônia. Eu não sei se ela está aqui na live, ela gosta muito de acompanhar. É a Antônia ou Vanderlei, que é ela e o marido. Se tiver, fale. Ela, o marido dela, alcoólatra, beberrão, desde que era namorado dela. Ela casou. E a família dela desprezou ela porque ninguém apoiava o casamento. Todo mundo era contra. Mas ela, amando, casou. E ela dizendo, não, mãe, ele vai parar de beber. Ele vai isso e aquilo. E uma irmã dela, mais velha, dizia, mulher, mulher, tenha fé em Deus. Ela disse, é porque eu tenho fé nele mesmo, que eu sei que ele vai parar. E foi indo, foi indo, foi indo, sei que ela mudou. De Belo Horizonte para Barbacena. O marido dela foi transferido, ela mudou. Lá o marido dela teve um problema de saúde. O médico disse que ele não podia beber. Ele com medo de morrer, parou de beber. Com medo de não ser salvo. Foi para a igreja. E ele detestava crente. Era igual o meu Genral Cid. Meu Genral Cid, que hoje está no Canadá. Será que ele está ouvindo? Eu já chamo ele de pastor Alcides. Profetismo. Ele dizia, eu tenho nojo de crente. Olha, eu já estou arrupiado. Não gosto nem de ver falar. E hoje ele é mais crente do que eu. É um homem que ama a Deus. E que está no Canadá para fazer uma obra grande. Em nome de Jesus. E aí ela disse que quando mudou para Barbacena, quando foi um dia, essa irmã mais velha foi passear na casa dela. Quando a irmã dela estava na casa dela, a irmã dela chegou bem na hora que o marido estava saindo para o culto dos senhores. Quando ela foi chegando na casa dela, que ia tocar a campanha, a porta abriu o marido dela com um livro debaixo do braço. A Bíblia Sagrada. Glória. Glória. A salva que ela fez, a irmã, que dizia para a outra que nunca o marido dele ia parar de beber e fez assim ó. Você é crente. Glória a Deus. Crente até o tutano, minha filha. Aí ela disse, pois vocês vão para a igreja, eu vou com vocês. E naquela noite a irmã também aceitou Jesus. Porque ela reconheceu o impossível de Deus na vida do cunhado dela. A irmã disse, você sabe por que eu não liguei para você dizendo que ela aceitasse Jesus? Que eu queria ver essa surpresa sua. Ninguém acreditava, mas ela acreditava. Então o teu milagre, o teu impossível, não é necessário que as pessoas acreditem não. O importante é você acreditar. Quando você crê, é o suficiente para Deus fazer. Não diga assim, eu acho que, se Deus quiser, não. Diga, Deus vai me dar essa bênção. Deus vai realizar esse milagre. Aleluia. Porque Deus vai sentir prazer na tua fé. Sim. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele. Hebreus 10, 38. Eu gosto desse versículo. Eita, Deus. Olha aqui, Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Aleluia. É impossível medir quem Deus é. É verdade. É impossível mesmo. É impossível. É verdade. Não há nada impossível para Deus, e é impossível você dizer o que Deus é. O que Deus faz. Para começar, você não tem limites para dar o poder de Deus. Tem? Quem é que vai dar limites a Deus, irmãos? Quem é que vai dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Quem é que vai dizer, não, Ele só pode fazer isso? É algo tão inatingível que você nunca vai atingir. Você nunca vai atingir, medir o poder de Deus. Não tem quem meça isso. Porque é algo extraordinário da parte dEle. Deus, Ele está fazendo coisas grandes na vida de tantas pessoas, nesse ministério que eu fico, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Coisas tremendas. Olha aqui o Salmo 139, versículos 5 e 6. Lê, amor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É verdade. Tão elevado que não posso atingir. O poder de Deus, o conhecimento de Deus, a grandeza de Deus, a sabedoria divina é tão elevada que eu não tenho como. Nunca vai ter medo. E sabe o que é que Deus diz? Porque às vezes você pega o seu passado de fracassos, você pega as suas lutas que lhe trouxeram tristeza e quer colocar no presente. É verdade. Mas olha o que é que Ele diz em Isaías 43, 18 e 19. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Eita glória. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Eita glória. Você não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e os riacho no ermo. Eita. Aleluia. Está recebendo aí de Deus essa palavra poderosa. Esqueça o passado. Você fracassou no passado, mas agora aquele em quem você crê é que vai fazer a diferença agora. É Ele que vai fazer. É Ele que vai te abençoar. É Ele que vai derramar sobre a sua vida. É Ele que vai te dar vitória. Passou, passou. Fui derrotado. Fui, mas eu fui. Não serei mais. Porque agora não caminho mais sozinho. Agora não caminho mais direcionado pela carne. Agora não vivo mais na carne. Agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E Deus nunca perde o empate. Ele somente ganha. Então toma posse desta palavra porque agora o meu general de guerra é Cristo. O meu comandante é Cristo. Aleluia. Aquele que é o timoneiro do barco da minha vida é Cristo. Aquele que está na direção dos meus pensamentos, das minhas ações é Jesus Cristo. Aleluia. E é por isso que eu não vou perder mais. Ele é passado, presente e futuro, né, Cristo? Olha o que diz Zacarias, capítulo 8, versículo 6. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Deus sempre fala assim, você acha que é impossível para mim? Parece que Deus gosta de brincar. Olha aqui o que Jesus falou. Jesus chegou na casa de Abraão. A casa era tenda. Chegou Jesus com dois anjos. E quando ele chegou, Abraão mandou logo Sara preparar aquele beiju, né? Provavelmente um chazinho. Pão sem recheado. É. Ele sabia o que eram seres especiais, mas não sabia que era o próprio Jesus. Porque tem hora que Jesus está na nossa vida, mas a gente não sabe não. Eu falei isso na pregação lá no jardim, não foi? Foi. Tem hora que Jesus está na nossa vida, mas a gente não sabe o que é Ele. A gente nem acredita. Aí Jesus chegou lá com os dois anjos. Os anjos estavam indo destruir só Domingo Morra. Mas Jesus ao chegar, Ele diz para os anjos, poderei eu esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Eita Jesus, como é maravilhoso isso. Porque Deus não esconde nada de mim e de você. Deus revela tudo. Estão tramando contra você, estão pensando em te derrubar, estão se juntando, mas Deus está te revelando tudo. E aí Jesus chegou na tenda de Abraão e Abraão manda Sara lá preparar. Sara está na cozinha preparando e escutando a conversa, porque a mulher gosta muito de escutar a conversa. Essa aqui escuta. Essa aqui tem as orelhinhas de tejo. Escuta tudo. Eita, Cristiane Brito, essa palavra é forte, é forte. E aí Jesus chegou lá e estava lá conversando com Abraão, né? Jesus satisfeito com Abraão, que Abraão tinha saído do meio da parentela dele para ir para uma terra que Deus ia mostrar, tinha abrido mão de tudo para ficar com Deus. Aí Jesus disse... Sai da tua terra. Não, ele disse assim... Um ano que vem, por essa época, Sara vai estar com a criança nos braços. Ele estava falando exatamente dos doze meses, que era nove de gravidez e o menino com quatro meses. Aí quando ele falou isso, Sara... Sara botou a mão na boca lá dentro da cozinha e começou a rir. Por quê? Porque tem hora que Deus faz a promessa e nem você que vai receber o cumprimento acredita. Por quê? Porque parece impossível. Francisca Renata botou... Eita, assim tem acontecido comigo. Pois é, Deus diz, eu vou fazer e você não acredita. Mas Jesus disse, o ano que vem, por esta época, Sara vai estar com a criança nos braços. Um filho nos braços. Aí ela começa a rir. Olha o que foi que ele disse, Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Eita, Deus! Sara ficou rindo, não foi? Mas aí chegou Isaac. E como é... Esse nome Isaac quer dizer o quê? Quer dizer sorriso. Porque ela riu... Ele botou o nome do menino de sorriso. Eita, Deus vai fazer o milagre e você vai sorrir. Olha aqui. Hebreus 6, 17 e 18. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmamente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Nós firmamos em Deus. A minha fé está firmada em Deus, a tua fé também. A gente não vai firmar fé em homem, não. Que conversa é essa? Nós vamos estar firmados em Deus. Vamos estar firmados em Deus porque o nosso Deus é Deus cumpridor. Deus, Ele vai fazer algo na sua vida para a glória dEle. A glória é dEle. Ele vai fazer algo maravilhoso para a glória dEle. Ele vai fazer algo tremendo para a glória dEle. E eu, pastor, tu vai dar glória. Eita, Deus! Tu vai dar glória. Aleluia! Tá recebendo aí a palavra do céu? Tá recebendo a palavra do trono da glória? Tu vai dar glória! Marco Antônio tá até chorando aí, ó. Cantou Marco Antônio. Nós ficamos, às vezes, com aquela... Acontece, a gente é humano, é carne, né? Nós somos espirituais, mas tem um momento que você... Será que... Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que... A gente até acha que não merece, e realmente não merece mesmo. Mas Deus faz para mostrar que Ele é Deus. Magno botou aí que tá chorando também. Pois é. Na passagem da vida, nos momentos difíceis, a nossa fé, às vezes, é abalada. Mas a palavra diz que quando somos fracos, é que somos fortes. Falar nisso, o irmão Magno tava com a gente lá no culto, né? Na hora da pregação, só via ele vibrando lá atrás, glorificando a Deus. Amém! Essa palavra hoje, é uma palavra de dar uma sacudida nos crentes. É como se a gente tivesse aí pegado nos seus ombros e dizendo... Acredita, crente! Bota fé, crente! Aleluia! Porque o nosso Deus é o Deus do impossível! Aleluia! Ele faz o que ninguém faz, diz a palavra. Para o homem é impossível, mas para ele não! Oh, glória! Ele é que é Deus! Eita, Deus poderoso! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Então me posso, crente! Glória a Deus! Vai recebendo essa palavra para hoje, sabe? Você descansar o coração na certeza do poder de Deus para a tua vida. Vai descansando em Deus e dizendo assim, eu já tomei posse! Eu já estou recebendo a propriedade! Eu já estou recebendo o decreto! Eu já estou vendo o Deus fazendo! Com glória! Porque o nosso Deus é Deus grande! Você não está mexendo com... Ei! Você não está mexendo com o Zezinho do Boteco, não! Tá não, meu irmão! Acho engraçado! Meu irmão, quem está no controle da tua vida é o Todo-Poderoso! O Senhor dos Exércitos! O Deus dos Deuses! Aleluia! Eita, Deus! Fala com o teu povo, Deus! Alegra o coração do teu povo, Deus! A profecia de Deus hoje está estendo... Sabe? Para que você tome posse! Está profetizado a posse do sucesso, a posse da vitória! Aleluia! Eita! A palavra de Deus diz que a vergonha vai se transformar em dupla honra! Aleluia! Aleluia! A vergonha vai se transformar em dupla honra! Sabe o que é que vai acontecer? Quem está olhando para você... Olhando para você e dizendo... Tadinho! Tadinha! Olha só! Vão dizer... Meu Deus! Olha o que Deus fez! Vão ficar de boca caída! Queixa! Pode se preparar para você ver boca aberta! Boca aberta! Aleluia! Que vai se fechar dando glória a Deus pelo que Ele vai fazer na tua vida! Nós estamos numa campanha de conquistar o impossível e o impossível é para Ele mesmo! É Ele que faz! É Ele que tem um poder! É Ele que direciona as vitórias para a tua vida! É Ele que está vendo o que você está passando! Ele está vendo! Ele está vendo o que você está passando! Ele está vendo que às vezes você baixa a cabeça! Ele está vendo que às vezes você fica olhando para o tempo, o pensamento... Aquele momento em que você vagueia! Aquele momento em que você, sabe, não consegue se concentrar nas situações porque vê tudo tão difícil! Aquele momento em que você recebe 10, mas tem 100 para pagar! Está triste por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação! Sabe o que é que Ele está mandando hoje? Descansa! O que foi que Jesus fez lá? No milagre da multiplicação! Os discípulos chegaram e disseram para Ele, Mestre, o povo está com fome! Manda eles embora! Você está pensando que Deus vai mandar você embora sem receber o milagre? Ah, Jesus disse! Manda ele sentar na relva! Aleluia! Relva é capim! Manda todo mundo sentar! Todo mundo sentar e descansar! O que é que tem aí? Senhor! Só tem dois pães! Sete peixinhos! Era peixinhos! Deus disse! Está bom demais! Está bom demais! Já tem dois pães! Vou já fazer uma padaria gigante aqui! Era cinco mil pessoas! A Bíblia diz que era cerca de cinco mil! Podia ser cinco mil e quinhentos! Seis mil! Sete mil! Oito mil! Para Deus não importa! Para Deus não importa! Porque do mesmo jeito que Ele cura um resfriado, Ele cura um câncer em estado terminal! Ele pega cá os pães e os peixes! Pai, graças eu te dou! Menino, foi uma multiplicação! E sabe o que foi que Ele fez? Ele mandou os discípulos entregar o peixe e o pão na mão de cada um! Todo mundo comeu! A Bíblia diz que todo mundo comeu! Que se fartou! Ou seja, encher o bucho! Sobrou doze cestos! Doze! Mas por que doze? Doze discípulos! Meu Deus! Olha que a palavra que o Espírito Santo está me dando agora! Sobrou doze! Todo mundo comeu peixe! Todo mundo comeu pão! Os discípulos ficaram com doze cestos cheios de pão e peixe! Aleluia! Você sabe por que? Eu vou dizer agora! É porque os discípulos estavam trabalhando, fazendo a distribuição! Quando você faz a obra de Deus! Eita glória! Aleluia! A multiplicação maior é na tua vida! Quando você faz a obra de Deus, ele multiplica mais na tua vida! Quando você ajuda a obra de Deus, a multiplicação maior é na tua vida! O que você vai dar é como Deus disse! A tua semente, ela vai ser uma por cem! A multiplicação é uma por cem! Quando você faz a obra de Deus, os discípulos não saíram fazendo a obra! Saíram, pastor! Saíram fazendo a vontade! Saíram, saíram! Eles saíram entregando! Dendo comendo a eles! O povo fica tudo deitadinho aí, sentadinho, que eles vão entregar! E eles saíram, distribuindo pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe! Quando voltaram, sobram doze cestos, cada um cesto na mão de um discípulo! Cheio! Eita glória! Cheio de pães e peixe! A maior recompensa foi para quem obedeceu! A maior recompensa foi para quem fez a obra! A maior recompensa foi para aqueles que disseram... Ele nem sabia! Era um impossível tão grande que disseram, só tem dois! Dois pão e cinco peixinhos! Cinco peixinhos pequenininhos! Mas só que aqueles discípulos, especialmente Pedro, João, Tiago e André, já tinham provado do poder de Deus! Porque lá no mar da Galileia foi uma multiplicação tão grande! E você pensa que Deus quer que você receba a benção sozinho? Quer não, meu irmão! Não quer não! Olha lá no mar da Galileia! A palavra diz que Pedro chamou os outros barcos para receber o peixe! Aleluia! Para distribuir! A palavra diz que se Pedro tivesse ficado com os peixes só no barco dele, o barco ia afundar! A palavra diz que o barco quase foi a pique! Aleluia! Por que que o barco não foi a pique? Porque Pedro disse... Venham! Pegue peixe! Pegue peixe! E eles começaram a tirar os peixes do barco de Pedro e das redes de Pedro e foi aliviando o peso! E Pedro ficou tão entusiasmado com aquilo que ele ficou tão cheio de Deus! Ele abençoou as vidas que estavam do lado dele! Ele chamou as pessoas para participar da multiplicação! Você está pensando que Deus quer negócio que um crente só quer para ele? Olha o dedinho! Quer não! Deus abençoa você para que outras vidas sejam abençoadas! O milagre da multiplicação da sua vida tem que transbordar, tem que abençoar outras vidas! Está recebendo aí o mistério? Está recebendo aí a palavra de Deus? Está, não está? Que bom que você está! Pois é! A mão mirrada, ela não se abre para receber mais não! Ela está fechada! Toda a benção que vem cai! Toda a benção que vem cai! Toda a benção que vem passa! A mão do crente tem que ser aberta! Tanto ele dá como recebe! Jesus disse o quê? É melhor dar do que receber! Verdade! Deus está te abençoando esta noite! Deus está falando ao seu coração dizendo Abre a tua mão! Quando eu te der a benção, distribua porque não vai faltar! Quer uma prova disso? A viúva de Sarepta! Quando Elias chegou lá, ela disse que só tinha Farinha e azeite para fazer um bolinho! Ela disse um bolinho! Para mim e outro para o meu filho Para depois a gente morrer! Morrer de quê? De fome! Mas sabe qual foi o recado do profeta? Faça primeiro para mim! Eita Jesus! Olha a palavra do Espírito Santo! Faça primeiro para mim! Deus estava dizendo, faça primeiro para mim! E ela foi lá! Fez o bolo do profeta! Trouxe com um copo de água e entregou o profeta! Aleluia! E eu posso ver pelos olhos da fé e com alegria na alma e no coração Quando aquela mulher voltou para dentro da sua casa Achando que o bolo tinha diminuído dela e do filho Quando chegou lá, está lá! A panela cheia de farinha e a botecha cheia de azeite! E a multiplicação! Quanto mais ela tirava, mais aparecia! Quanto mais ela tirava... A Bíblia não conta... Porque não pode contar tudo mesmo! Senão não caberiam em todos os livros do mundo como está escrito Mas aquela mulher começou a comer aquele povo lá vizinho de todo mundo Pode vir buscar! Pode vir buscar azeite! Pode vir buscar a farinha! A mulher do capítulo 4 de 2ª Reis que foi atrás de Eliseu Para dizer a ele que os filhos dela iam ser levados cativos Aleluia! Não era só ela que estava numa situação difícil não, viu? Não era só ela não! Os vizinhos também! Porque ela pediu vasilhas! E o profeta disse, não peça pouco não! Peça muitas vasilhas vazias! Aquele povo que emprestou as vasilhas a ela Também estava precisando! E ela devolveu a vasilha para eles com azeite Eles foram abençoados porque quem faz pelo povo de Deus será abençoado Jesus Cristo disse Se você der um copinho d'água que seja um desses pequeninos não perderá o seu galardão Aleluia! Eita Jesus Cristo! Que palavra poderosa do nosso Deus! É forte essa palavra! Hoje Deus está falando assim Eu vou te dar Vou multiplicar na tua vida Vou multiplicar na tua vida Mas é para você Abrir as mãos e abençoar outras vidas É para que outros sejam abençoados Aleluia! Você quer ver uma coisa? Antes da oração deixa eu fazer uma pergunta aqui Só quem passou por isso Diga eu passei por isso pastor Minha mãe passou, meu pai passou, meus avós Diga assim, olha Diga assim Já aconteceu na sua vida Olha a pergunta que eu vou fazer Já aconteceu na sua vida De você ter alguém na sua família Ou você mesmo ser assim De nunca negar um prato de comida para ninguém Todas as pessoas que passam na sua casa você abençoa Aleluia! Você pode estar com um pouquinho de dinheiro Mas quando vem o necessitado Tira um pouquinho do seu pouquinho e dá Já aconteceu de você estar na lanchonete comendo E alguém chega E você diz Faça para ele também aí Eita Deus! Faça para ele também aí Você ter prazer Prazer em abençoar vidas Da sua panela Da sua panela Da sua cozinha Sai comida para as pessoas Da sua boca Sai palavras de edificação para as pessoas Olha aí os irmãos tudo botando Eu pastor, eu já passei por isso Minha casa teve isso Eita glória a Deus O meu avô Que já dorme em Cristo Vicente Pereira Ele era um homem que tinha muitos funcionários Trabalhando no campo, na fazenda E ele se preocupava muito Ele já bem velhinho Já com Alzheimer Com 96 anos Ele morou com a minha mãe Até os últimos dias de vida dele Minha mãe chamava Lourinha Era Maria Isaura Oliveira Mas tinha um apelido de Lourinha Porque quando ela era pequenininha Era galeguinha Minha mãe conta que ele sentado assim Naquela área do fundo da casa De frente para o quintal O quintal de uma mãe tinha muitas plantas E ele olhava e dizia Lourinha Chama esses homens para almoçar Diga esses homens que saem do sol Vem beber uma água fria aqui Vem almoçar Ele daquela idade preocupado Com a comida dos trabalhadores Ele foi um homem muito abençoado A vida toda Deus deu muito a ele Deus deu muito a minha mãe A minha mãe não tinha nem perigo De um mendigo chegar na porta E pedir para não comer Não tinha perigo Ela dava mesmo Ela distribuía Ela ia, ela pegava do pouquinho Daí ela levava para as pessoas Para abençoar Quando você faz isso Deus te abençoa Deus derrama tremendamente Sobre a sua vida Bênçãos grandiosas Bênçãos do céu Não fique com medo de dizer Não, se eu der Vou ficar sem Vai não Vai de jeito nenhum O Senhor O Senhor é quem multiplica na sua vida E essa palavra hoje É uma palavra de multiplicação para a sua vida É para você receber a benção do céu E o Senhor Jesus para a sua vida É para você entender Que quando você abre a mão Não é só para dar Também é para receber Mão mirrada Mão fechada Nem dá e nem recebe Agora quando você abre Você dá e recebe Recebe de Deus Aleluia E é muito de Deus Aleluia Está conosco aqui Para a glória de Deus A irmã Patrícia Silva É da nossa igreja Uma mulher guerreira Eu chamo ela de pequenina de Jesus Que ela é bem baixinha Mas é valente Trabalhadora Valente que eu digo não é para brigar não É valente porque luta pela vida E teve uma cena com a irmã Patrícia Que ela me contou E eu fiquei muito emocionado Ela foi num banco aqui no centro da cidade Resolveu uma situação dela E quando ela saiu do banco Ela trazia uma garrafa de água na mão E uma moradora de rua disse Mulher me dê um pouquinho dessa água E ela disse Não tome, fique para você Pode beber tudo Pode ficar para você E aquela moradora Abriu a garrafa de água E começou a beber E ela fez uma pergunta Aquela moradora Diz Quem é que toma conta de vocês? Para a glória de Deus Eu digo isso com humildade Para a glória de Deus A moradora disse É o pastor Chico Chagas E a pastora Jossanete E ela disse Pastor, eu fiquei tão feliz Porque ela é da nossa igreja Ela disse Fiquei tão feliz Quando eu Quando eu ouvi aquilo Nós temos a alegria De alimentar muitas pessoas E isso tem trazido muita alegria No nosso coração, sabe? E nunca faltou Há uma multiplicação de Deus Há uma multiplicação de Deus Na vida de quem faz o bem O bem O bem até para quem te faz o mal Faça o bem Deixa Deus te usar para fazer o bem Pastor, mas É Mas mesmo Pode fazer o bem Que a recompensa vem do céu Aleluia A recompensa vem de quem tem poder Para multiplicar na sua vida Nunca deixe de fazer o bem, meu irmão Faça Pastor, até para quem me faz raiva Essa é que tem que receber mesmo Essa é que tem que receber E Deus não vai deixar faltar nada Aleluia Vamos orar? Quem recebeu a palavra aí Coloca, eu recebi tudo, pastor Tudo Está tudo guardado aqui no coração Vitaminada, viu a palavra Amém Que bom que vocês receberam Louvado seja o nome de Jesus Cristo Vamos fazer a oração do azeite Deus é tremendo Deus é tremendo Deus é maravilhoso Deus é grande Grande e poderoso é o nosso Deus Deus é tremendo Vamos rodar só um testemunho do azeite? Vamos rodar um testemunho do azeite, irmãos Vou trazer o testemunho do azeite da irmã Iselma Ela mora no estado do Ceará Vamos colocar aqui só para a gente Glorificar a Deus com esse testemunho É para a glória de Deus, irmãos Vamos ouvir aqui Deixa eu colocar aqui Amanhã eu vou trazer um cabinho Bom dia, pastor Chico Chagapai do Senhor Eu queria dar meu testemunho Desde setembro do ano passado Que eu vim acompanhando É a obra Da Pão da Vida É uma obra muito bonita Amém, Jesus Deus tem tocado no meu coração Todas as pregações que eu assisto Tive vários problemas na minha família Pois, ouvi Todo dia este escuto Vi a grandeza de Deus na minha família Amém Tive um problema de depressão Passei o óleo inurgido na cabeça dele Da minha filha Pois já estavam já para se separar Deus fez a obra Logo, logo ele se recuperou Foi acompanhado pelo psicólogo, psiquiatra Mas não se via Quando eu passei o óleo Não era nem o óleo que eu não tinha em casa Era, passei, foi água Benta Benta pelas tuas orações Amém Que Jesus Mandou Tungir E Ele Logo, logo se recuperou Aleluia Ficou curado Em nome de Jesus Tinha um filhinho dele também Que tinha uma dor de cabeça horrível Toda noite chorava Com dor de cabeça Estava em dentição Todo dia tomava Tilenol Passei o óleo inurgido na sua testa E orava Pelas tuas palavras Aleluia Que eu não sei orar Mas eu falava Jesus, pelas palavras Do pastor Chico Chaga Que é cheio de fé E eu sou fraquinha Cura essa criança Jesus curou Ele ficou bom daquela dor de cabeça Daquela quintura grande Que ele tinha na testa toda noite Com glória E eu estou dando este testemunha Porque eu prometi para Deus Que eu ia dar este testemunha E eu vinha guardando, guardando Sem... Todo dia eu pensava Eu tenho que cumprir as promessas que eu fiz a Deus E hoje eu estou dando testemunha Aleluia Espere em Jesus Que eu tenha cumprido Com o que eu prometi para ele Que se tudo viesse dar certo Eu dava o testemunha E eu vinha sendo travada Todo dia era para dar este testemunha E eu deixava para o outro dia Mas hoje eu criei coragem E vim falar Porque eu sou muito ruim De... Conversar ao público Em nome de Jesus Eu agradeço a Deus Por tudo Ela mandou mais um pequeno áudio Ah, pastor Desculpa aí O meu nome é Izelma De Iraussuba, Ceará Eu também tenho outro testemunha Eu tenho vários testemunhas Porque é muita coisa Eu tinha... Alguma coisa debaixo da minha costela direita Que eu vivi... Que vivia calçada Eu tomava remédio E não passava Era aquela coisa Aquele bolão debaixo da costela Também orei Junto com o senhor Usando suas palavras Passei o olho também E... Senti como que uma mão Estivesse entrando e tirando Aquele encontro que eu sentia debaixo da costela A mão de Jesus Desde essa época Nunca mais senti nada Graças a Jesus E as orações que o senhor tem feito Obrigado, pastor Por tudo Irmã Izelma Deus lhe abençoe, mulher de fé Que maravilha Que testemunho abençoado Deus tem feito curas tremendas, meus irmãos E agora chegou a hora da cura Exatamente isso que você está ouvindo Chegou... Chegou a hora de Deus curar Deus curar Deus curar Vamos orar agora Pegue o seu azeite Vamos orar para Deus curar Eita, Jesus Continua Deus fazendo milagres e maravilhas Neste ministério Para a glória de Deus São tantas curas Nós estamos com testemunho atrasado ainda Do mês de... Mês 5, mês de maio Mas eu vou fazer, Jesus Vou arranjar tempo para fazer um programa Só de testemunho Um atras do outro Só para você glorificar Deus Pegue seu azeite Isso aqui é a benção de Deus Pastor, como é que eu faço? Você comprou azeite? Não precisa ser pagar pelo azeite, não Dai de graça o que de graça recebeste Comprou azeite no supermercado Esse aqui é um azeite perfumado Esse, que eu estou com ele na mão Esse foi comprado numa loja de vender livros evangélicos Vender bíblia Aí na sua cidade, na loja de vender bíblia Eles vendem o azeite, a mirra, a perfumada Você compra Na hora da oração, você segura na sua mão Jesus que vai ungir Eu não tenho poder nenhum Agora ele vai ungir Tudo que nós fazemos em nome dele Ele vai colocar a mãozinha dele E vai derramar da benção dele Da cura, do poder para abençoar Irmãos Nós temos testemunho aqui de casamentos restaurados Porque na hora que a gente está orando A gente não pede para Deus derramar da sua O seu poder para restaurar casamento Para restaurar casamento restaurado Que estava já com data de assinal de vós marcado Teve uma irmã que foi para frente do juiz Juiz da vara da família Eu até coloquei no ar Aí teve um culto no lar que eu coloquei o testemunho dela no ar Quando chegou lá ficou ela e o marido um olhando para o outro E ele falou para ela Vamos desistir disso, vamos viver juntos Vamos tolerar um ao outro Vamos, pronto, se juntaram, estão felizes da vida Eita Jesus Agora chegou a hora A hora da oração de cura Pegue o seu azeite agora Santo Deus Maravilhoso Pai Aqui está Deus este azeite Este azeite Deus que está em minhas mãos E nas mãos dos irmãos e irmãs no Brasil e no mundo Deus, nós consagramos a Ti Sabemos que Ele é símbolo do Teu sangue e do Teu Santo Espírito Sabemos que Ele é poderoso porque é consagrado a Ti, meu Deus Ô Jesus querido, obrigado por tantos milagres, tantas maravilhas Estende a Tua mão santa agora sobre este azeite e todos que estão com azeite na mão Derrama, Senhor A unção para curar todas as doenças Para repreender todo o mal Para abençoar as famílias, Pai, com união Para abençoar os bens da família Para que Teus filhos possam ungir o carro, a moto ungir a bicicleta, ungir a casa, os portais da casa, as janelas, as portas Para que Teus filhos possam ungir o seu local de trabalho, Deus Protegendo, Pai querido, de todo mal, de todo perigo, de toda maldade Paisinho querido, abençoa nossos dizimistas e ofertantes Teus filhos e filhas que com amor no coração, meu Deus Trazem seus dismos, suas ofertas, a sua demonstração de amor pela Tua obra Abençoa os que têm votos e propósitos com a casa do Pai Deus, no nome de Jesus Cristo Abençoa os que pedem para também ajudar a Tua obra E abençoa agora a oração de cura que nós vamos fazer Vidas têm sido restauradas e curadas no Brasil e no mundo Graças a Tua misericórdia, o Teu amor e o Teu poder Abençoa agora Jesus Nós vamos ungir nossas mãos Neste azeite que o Senhor já ungiu Deus, é debaixo da Tua palavra Tudo que nós fazemos é debaixo da Tua palavra A Tua palavra diz Deus Emporão as mãos sobre os enfermos E os curarão Não está escrito? A Tua palavra diz que esta imposição de mãos Traz a cura Traz a libertação Em meu nome expulsarão os demônios, disse Jesus No nome de Jesus Cristo No poder do sangue precioso do Cordeiro de Deus Nós estamos orando, pedindo a cura de toda enfermidade Das dores nos ossos, nos músculos Das dores na coluna Das dores nos pés Senhor, onde tiver articulação Onde tiver falta de cartilagem Cria meu Deus, a cartilagem Tira essa dor Deus Liberta Teus filhos Deus De todas as dores Onde houver No corpo dos Teus filhos e filhas Uma dor tira Onde houver um câncer cura Tu és o Deus que cura de toda enfermidade O Teu poder é absoluto, é santo Cura agora Jesus Liberta Liberta das drogas Dos vícios Da bebida Liberta da ignorância Liberta do pecado Do adultério Da mentira Liberta Jesus Coloca, Senhor O coração de carne Arranca-se coração de pedra, Deus Coloca, Deus O Teu Santo Espírito Para trabalhar nesta vida, Pai Para que transformações sejam feitas De uma maneira tremenda e poderosa Para a glória do Teu Santo Nome Deus é tudo para a glória do Teu Nome Abençoe e cura Em nome de Jesus Amém Amém, Paisinho querido Receba a cura Amém Somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Somos mais que vencedores Pelo sangue de Jesus Vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Aleluia Cadê o coraçãozinho amor? Deus poderoso Nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus E por vocês Aleluia Muito obrigado Hoje eu estou muito feliz Deus falou tremendamente com seus filhos Só hoje Só hoje Porque tem dia que Fogo é maior Eita Alamatos, Deus te abençoe Estamos firmes e fortes Mais uma campanha Dez dias de conquistando o impossível Topburg Adonai Um projeto de Deus Amém, meu amado Aí em Itapipoca no estado do Ceará Terra do pastor Henrique Jorge Pelo sangue de Jesus Marta da Silva Rocha Minha oferta de amor Para essa obra que amo de coração Um dia O Senhor Jesus Há de permitir Que eu vou participar do culto Na igreja Pão da Vida Amém Glória a Deus, Marta Deus te abençoe Queridos e amados Nosso próximo encontro amanhã Seis horas da manhã Com a oração da manhã Já quero pedir a você Que se inscreva no canal Marque o sininho Compartilhe a campanha E compartilhe a oração da manhã Compartilhe a programação Da Rádio TV Pão da Vida Que você vai estar Abençoando vidas É sim E será recompensado por Deus Beijo a todas Moderadora Em especial a Isabelle Também que está aí Viu pastor Isabelle É Irmã Maria José Isabelle Todos vocês Deus abençoe Moderadoras Deus abençoe vocês Muito obrigado Em nome de Jesus Que Deus abençoe a vocês todos Fiquem na paz Fiquem na paz Tchau 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 Tchau